Hello, Pixels! Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Estou curada. Sim, a Aninha pegou Covid, mas já tá tudo bem, tá? E hoje eu estou toda trabalhada no fundo do mar, aqui toda sereia, toda tchutchuca, pra nossa live de Bob Esponja. Sim, esse jogo eu comprei na Winter Sale esse ano. É, foi esse ano. E é, porque a gente tá no Winter agora, né? Mas a Winter foi no início do ano, então agora eles estão na Summer Sale, eu acho. É, acho que é isso. É o contrário, né? E eu tô pra jogar esse jogo, era pra ter jogado no verão, né? Pra tomar um picolé, uma coisa gostosa, mas acabou não rolando essa live. Então, o que que acontece? Deixa eu ver se tá tudo ok, peraí. Sim, sim, sim! Não tô mais com aquela voz estranha. The Agnes de Miss Covid, pô, aí complica, né? Mas então, tudo certo e eu tô pra jogar esse jogo há muito tempo. É um jogo muito divertido, muito legal. Eu já joguei um pouquinho ali e tal, mas acabei não terminando e resolvi trazer em live, porque já era uma coisa que era pra ter acontecido já lá atrás, né? Mas tudo bem. Então, vamos lá, né? Vamos começar essa live de Bob Esponja. Vai ser no inverno mesmo, fazer o quê, né? Não vai ter picolé? Mas, temos overclock sempre, assim, no grau, gelado, saca? Esse aqui é sabor melancia. Por quê? Vocês viram que na capa desse Bob Esponja, o Patrick tá comendo melancia? Então, gente, eu amo melancia. Só pra falar que é uma das melhores frutas que existe. E eu quero fazer já um merchan de início de live, porque o overclock sabor melancia é edição limitada. Então, se você ainda não comprou, depois não vai reclamar que vai acabar, tá? É do PUBG. Olha só. Opa, nostalgia! E aí? Deixa eu ver aqui o que o pessoal tá escrevendo. Belezinha! Faz mais sentido fazer no inverno? Por quê, Bob Esponja? Aliás, eu trouxe curiosidades. Trouxe curiosidades, tá? Vocês não perdem por esperar, porque acho que nem vocês sabem. Eu também não sabia, mas é uma coisa muito interessante sobre a fina do biquíni. E falando da melancia ainda, eu vou provar em live esse cara aqui, de piloco, de melancia. Já tô preparada, já. Aí, a pessoa que quase não ama melancia, né? A pessoa quase não gosta, ó, balme de melancia, tudo melancia aqui. Olha que graça. Não foca! Blogueirinha! Aí, ó, não dá pra ver. Pronto, tudo melancia. É toda trabalhada na melancia hoje. Porque o fundo do oceano é muito gelado, tipo, muito. Olha, é verdade, né? Depende, eu acho, não? É, fundo, fundo mesmo, acho que sim. Mas depende da época do ano também, né, Degnish? Você sabe que o mar chega a altas temperaturas? Em alguns momentos? É. É, não sei se por causa do sal também, tem até uma física toda por trás. Mas deixa eu contar pra vocês qual que é a grande curiosidade dessa live, tá? Enquanto eu vou abrindo aqui. Ah, o mar sim, o oceano nunca. Ah, eu sei, sei. Será? Que tão gelado assim, Degnish? Ó, agora tá 17 graus aqui. Ignorem a praia, ignorem nada, ó. Que a gente não vai à praia, a gente traz a praia até a live. E é isso. Tamo aí, de sereia. Vamos pegar o jogo, então. Deixa eu contar pra vocês. A fenda do biquíni existe de verdade. Vocês sabiam disso? Pois é. Também não sabia. Hey, Degnish. Tudo bom? E aí, beleza? Então, a fenda do biquíni existe. Ela fica no meio do oceano pacífico. Mais assim, próximo das ilhas Marshall, tá? E ela tem esse nome, né? Fenda do biquíni. Não sei exatamente por que o nome, mas eu sei o que aconteceu lá, tá? Por isso que ela tem esse formato, como eu posso explicar pra vocês? Uma fenda, não é mesmo? Porque nos Estados Unidos, na época, acho que entre os anos 40 e 50, se realizavam muitos testes nucleares. Então, eles explodiram várias bombas lá. Por que lá? Porque é no meio do oceano pacífico, né? Mas, muito por acaso, tem ilhas em volta ali. Então, afetou um pouco a vida ali das pessoas, né? É, é complicado, né? A gente só vai tacar, assim, no meio do oceano e cai no meio da ilhazinha lá, coitada. O pessoal ficou até refugiado lá. Tiveram que sair. Deixa eu ver aqui. Tem atualizações? Quais atualizações? Deixa eu atualizar na última hora. É só assim... Deixa eu dar meu gole no overclock aqui. Como é que vocês estão? A rarlezinha tá no meu colo, só na sonequinha aqui, só dormindo. E eu sou toda trabalhada no meu signo. Pra quem não sabe, eu sou de peixes, viu? Bom, não sei. Não mostrou nada. Então, vamos começar. Né? Bora de jogo, então. Ué? Não entendi, mas tudo bem. Não sei se apareceu o aviso pra vocês também. Aliás, gente, eu vou fazer nessa tela, mas se vocês preferirem... Deixa eu abaixar um pouquinho o volume, né? Acho que é muito alto. A minha voz tá boa? Tá muito rasgada? Muito estranha? Deixa eu abaixar um pouquinho só o meu microfone. Alô, alô? Acho que tá boa a voz, hein? Beleza? Vamos lá. Gente, eu sei que... Assim, eu sou mais velha que o jogo, obviamente, né? Que o personagem Bob Esponja. Mas ele tem exatamente a idade do Lucas, do meu irmão. Então ele fez 23 anos. E se você que tá aí e também tem mais uma cidade, eu tenho um recado pra você. Você está ficando velha. É, não é só a gente que envelhece aqui não, tá? E aí, tudo bom, chapá? Como é que você tá? Mais cedo? Como assim mais cedo? São 6 horas, hora da live. 100% recuperada? Então, a Covid, quando ela pega, ela leva um tempo pra recuperar 100%. Então, assim, não posso dizer 100%. Mas uns, sei lá, 90%, talvez? 100% ainda não. 7 horas? Não. Ah, tá. É porque sexta, geralmente, começa com outro jogo. É, talvez. Às vezes, 8 horas, depende. Mas, geralmente, é 6 horas o horário da live mesmo. Então, bora lá. É que aquele dia eu atrasei por conta da minha árvore, que caiu, que a gente fez a live culinária, né? Ou quando o jogo é menor também, daí eu começo mais tarde. Mas, como vamos jogar esse jogo lindo? E esse jogo é muito legal, gente. Eu vou começar o novo, tá? Vou começar o novo. Porque, né? O som do jogo tá ok pra vocês? Eu preciso saber isso. Deixa eu dar meu gole aqui no overclock, abacaxi. Nossa, tá gostoso, hein? E, ó, vou falar. É docinho, tá? Esse aqui é, pra quem gosta de coisa mais doce, esse aqui é legal. De abacaxi... De abacaxi não, de milancia. De abacaxi é mais azedinho, que é o que eu mais gosto. Mas esse aqui é a edição limitada. Então, aproveita que eu acho que ele não vai passar no meio do ano, hein? Gabi, tudo bom? Como é que você tá? Sim, eu cheguei a ver já. Se o de melancia é mais doce que o de uva? Hum, boa pergunta, hein? Eu acho que... Tá mais ou menos ali, viu, chapa? Mas acho que eu... Eu acho que o de melancia é um pouquinho mais doce. Level Editor da Fenda do Biquíni. Você sabe a história da Fenda do Biquíni? Eu tava contando aqui pro pessoal agora, você que chegou aí. Fique sabendo também da história da Fenda do Biquíni. Que ela existe de verdade. Fica no meio do Oceano Pacífico, perto das ilhas Marshall. E ela foi muito usada entre os anos 40 e 50 pra teste nuclear pelos americanos. Pois é. Eu não vou nem precisar mais açúcar, não. Ah, o Tang! Nossa senhora, Tang! Bons tempos, né? Mas tem que ter um tom de saquinho, que a gente chama, né? Vou deixar a historinha pra vocês aí, mas basicamente é o que ocorre no desenho sempre. Como vocês viram ali, o Plankton é um grande de um malvadão ali do desenho, né? Quem que lembra do... E quem assistiu o filme? Teve um filme recente agora, né? Que inclusive tem um gráfico até parecidinho com esse do jogo. Gráfico? Ué, é o desenho. De pozinho. É, é. Eu pozinho não sou muito adepta, não. Isso quer dizer, pra não dizer que eu não sou adepta, isso aqui é o único pozinho que eu acho que eu posso dizer que eu sou adepta, tá? O restante, é. Mas ó, eu trouxe essa... Esse aqui é o câncer no pacotinho. Esse sim. Olha isso, gente. Isso aqui é muito bom. Eu vou pegar a gente. Isso aqui é o Deep Loco. É um pirulito de melancia. Sim, sim. Se eu tenho vontade de comer hambúrguer de siri... Eu fiz hambúrguer de siri, Gabi. Eu vou mostrar depois da live, tá? Fica aí, então, até o final que eu mostro. Eu fiz. Uma delícia. Na verdade, eu comprei, né, a carne de siri. Eu venho já o... Aí você põe na forminha e faz o hambúrguer de siri. Ficou, ó. Vou botar a historinha pra vocês. Enquanto eu abro esse negócio, enquanto o pessoal vai chegando... Ó, esse pirulito, gente, é aquele que explode na boca, pra quem não sabe, tá? É aquele que tem um pozinho. Esse pozinho sim, cancerígeno, pra caramba. Mas tamo aqui, né? Tamo vivendo perigosamente. A gente não sabe onde vai parar. Tadinha a Harley, se cair no olho dela, vai acontecer um acidente muito grande aqui. Vai ser pior que um acidente nuclear da fenda do buquínio. Mas, ó, ela tá no meu colo aqui, gente. É que não dá pra ver, mas ela tá aqui. Impressão minha, o áudio do jogo tá inaudível. Tá bem baixinho, né? Tá, peraí, então. Vou arrumar. Calma aí. Talvez... Eu acho que eu sei o porquê. Talvez seja isso aqui. Ou não. Ué! Nossa, tá bem baixinho mesmo, né? Estranho. E aí, no modício de pizza. Seguindo pizza doce, tinha de abacaxi com leite condensado. Eita! Aí eu já não sei, viu? Sabe o que eu acho, Gabi? Eu acho que assim, existe pizza e existe doce. As duas coisas não... Pizza pra mim é só salgar. Sério, na boa. Eu acho. Acho isso. Só ralei e febre do meu mais jogo. Deixa eu pedir no colo. Gente, ó, eu vou mostrar pra vocês. Não vai ter jeito, né? Eu não sei porque que o jogo tá sem som, hein? Tá estranho isso. Talvez seja a configuração dentro do jogo. Talvez seja isso. Deixa eu testar, peraí. É, foi isso que eu pensei. Ué, mas tá com espaço? Não, eu quero jogar no controlador. Deixa eu só entrar no menu rapidinho, que ele vai... Aí ele tá só explicando. Eu vou pular essa parte, tá, gente? Porque como eu tô jogando, eu já joguei, eu já sei. Tá, mas eu vou pular essa partezinha só pra poder acessar o menu aqui. Opções, será? Aqui, ó. Ah, The Agoness está aqui. Tá muito alto agora? Vê se fica bom. Vou mostrar a Harley, peraí. Deixa eu diminuir a luz também, tá meio estourado hoje, hein? Se eu for uma pessoa muito transparente, aí a luz fica... Olha lá, pronto. Agora é melhor, né? Deixa eu mostrar pra vocês a Harleyzinha, gente. Ela tá no meu colo, olha. Tudo no talo e ajusta pelo Windows. Mas ficou bom agora? Tá bom o áudio? Ih, não vai dar pra virar a câmera, não. Peraí. Peraí que eu vou fazer de outro jeito, senão eu vou... Peraí. Ô, cadeira. Gente, ó. Olha como ela tá aqui, minha colinha. Olha a patinha dela aqui. Minha coelhinha é uma linda. Ela tá no colo aqui, ó. Ela tá de roupinha nova, tá de colherinha amarela. Olha a colherinha, ó. Tá tudo certo, hein? Tá tudo certo? Se tiver muito alto, eu... Eu mudo aqui, mas tá ok? Não fica no colo? Nossa, a Harley pede colo. É muito louco isso. Deixa eu arrumar de novo. A cadeira tá dando as estalas, depois eu preciso apertar mais um pouquinho, o barafuso dando. Aí, pronto. Podemos começar? Olha, ó. Tô vendo? Eu vou pra trás, ela... Normal. Bora. Então, deixa eu selecionar aqui, já tá ok. Vou ver se tá ok agora, tá? Certo? Gente, eu fiz make. Pra quem não me segue lá no Instagram, segue lá, playpaulagames, vocês vão ver a make que eu fiz da fenda do biquíni. Depois eu me animei, eu fiz até abacaxi, gente. Não dá pra ver, né? Florzinha, abacaxi e um monte de pontinha amarela. Me inspirei hoje. É que meu box pod é muito lindo, né? É um joguinho lindo. Jogo, desenho, né? Lindo. Colorido tá caramba. Your bikini bottom stinks. É isso? Stinks. Ah, então. Preciso dos objetos aqui. Então vamos pra parte que tá aberta. Tá tudo certo aí, Dernish? Não, não. Ó, gente. Essas florzinhas são as medalhinhas do jogo que vão abrindo as portas, tá? É um pouco parecido com o Banjo. Quem joga o Banjo de Azul e aí vai lembrar, tá? Tem algumas movimentações que eu vou explicando durante o jogo. Eu estou jogando no controle, tá? Tem como jogar no teclado? Tem. Mas eu gosto desse tipo de jogo no controle. Ok? E, meu, é um jogo super fofo. Super bem feitinho. É muito legal. Você vê que tem detalhes. A cozinha aqui. Né? Aí tem os avisos aqui que você vai lendo e vai sabendo como que é a movimentação e tudo mais. Então, ó. Os objetos brilhantes são valiosos. Então, você troca eles e você consegue acessar novas áreas. No caso, as portinhas. Tá ótimo o volume. Então, tá bom. É, aqui ó. Nós temos o banheiro. Olha como ele é fofo, gente. Ai, é muito difícil. Eu tava ansiosa pra jogar em live porque faz um tempo que eu tinha comprado já. Comprei no começo do ano na Winter Sale do Steam. E eu não tinha jogado ainda porque, sei lá. Deixei pra depois e foi deixando, deixando, deixando. É que quando o jogo é... Ó, vou falar uma coisa pra vocês. Quando o jogo é bom, eu confesso que eu dou uma adiada, assim. Porque eu tenho medo de acabar logo. Tá. A gente já foi na cozinha e no banheiro. Então, agora a gente já tem medalhinhas pra abrir as portinhas aí. Ó, 10. Aqui é 50. Então, aqui não dá ainda. Tá. Aqui tem que ser uma espátula. Então, a gente vai pra única porta disponível. Esse é o Gary. Miau. Gary. Ó, RB pra confirmar. A gente vê esse aqui, então. Ah, as cuecas. As cuecas do Bob Esponja são vida, tá, gente? Pois é. Quando ele perde vida, então ele perde uma cuequinha. São três por enquanto, né? Aos poucos ele vai adquirindo mais. Aí nós temos, ó. Já tem uns 55. Já dá pra entrar naquela porta, já? Então, antes disso, vamos... Acho que eu não preciso nem ver todas as coquinhas. Ah, ó. Tem que dar um pulo mais lindo aqui. Ó, ele faz um em dois só. Vamos voltar aqui. Ó, lá. 50. Então. Gente, olha o closet do Bob Esponja. Pelo amor de Deus. Livre, tudo bom? Como é que você tá? Não, fala sério. Olha esse closet, gente. Olha isso. A roupa é tudo igual. Parece o meu. O meu é tudo preto, assim, ó. Tá uma fleira de roupa preta. É isso. Tudo bom. Então, vamos continuar. Vamos lá. Aqui a gente já pode abrir, ó. Legal. Aqui acho que a gente sai, hein? É a nossa sala. Eu acho que aqui é a saída. Pra rua mesmo. Lembrando, ele mora no abacaxi. Ah, tudo bem, Livre. Obrigada por ter vindo. Porque ele tem roupa? Livre vai pro rolê pra pegar as novinhas. Olha lá, abacaxi. Pizza de abacaxi da Gabi. Meu futebol é que tá bom. Que isso. É, o Plankton perdeu o controle sobre os inimigos aí. Agora ele tá pedindo ajuda. Deixa eu fazer uma garganta pra vocês vão. Olha esse Dagonish, que doideira. Que mora no abacaxi do fundo do barco. Pop Spongebob. Eu não confiaria no Plankton, não. Assim, não sei pelo tamanho dele também. Eu não acho uma pessoa muito confiável quando é desse tamanho, mas... Um beijo pras pessoas de menos de 1,50m de altura. É, bem... Então, Crash, bem falado, viu, chapa? Lembra Crash também. Lembra. Principalmente essas partes ali do... Essas caixinhas que são malvadinhas, eu vou até elas. Elas lembram muito Crash. Lembra bastante. Bato pra elas daqui pra pegar... Elas são inimigas, tá? Que era, eu não sou. Pelo amor de Deus, Renan. Você é a Branca de Neve? Gosta de anão? Muito fada, muito fada. Vou chamar você de Branca de Neve, né, gente? Ó, aqui, ó, tem... Para ativar esse botão, a parte Y, tá? Aqui. Então, quando ele aperta... Quando você aperta o Y, você vai bem alto com força. E agora eu tenho que correr ali pra pegar... Ixi, eu tenho tempo. Abre. Essa plataforma que vem aqui, ó. Ué, cadê? O que tá aqui? A parte B. Ah, acho que eu tenho que liberar... Ah, tá. Agora faz sentido. Agora faz muito sentido. Então eu vou ter que voltar, habilitar ele de novo. Calma que a gente consegue. Isso tudo você consegue fazer de novo, tá? São botões, então a hora que você... Você perdeu, não precisa ficar preocupado, não. Volta lá e faz de novo. Esse aqui é fixo, ó. Ele fica. Indo e voltando. Ó o Patrick ali. Ah, ele acha que sua trança é brinquedo de gato. Sim, ela não pode ver fio e cabelo. É impressionante. Tanto que ela só tá quietinha porque ela não tá dormindo, mas... A hora que ela acordar, ela já vai começar a escalar a minha cabeça. Ela me arranhou inteira aqui hoje. Uma desgraça. Trai debaixo da água. Pois é. Uma esponja assim de foguete debaixo do mar. É, ele faz. Eu queria melhor se tivesse com o quê? Dublagem brasileira? Então, o pessoal fala muito isso. Olha o serigueijo aqui também. Eu já vou falar com eles. O pessoal comenta muito isso e não tem, viu, Sharpan? Ficaria mesmo, mas não tem. O pessoal reclama bastante isso no jogo, assim. Eu também acho. Eu gosto muito da dublagem. Ó, espera ver aqui. A plataforma de cima é aqui, tem tempo. Tá? Essa aqui não. Essa aqui. Aqui vamos na casa, então, do nosso querido amigo. Pegar uma cuequinha aqui. Ih, tá acabando o tempo. Meu Deus, rápido. Seja como uma nova espátula. O que? Aqui acho que dá pra ir. Aêêêêêêêêêêêêêêêêê, blu. Os belos, como é que chama? É a espátula, né? Essa espátula. Tem essa com madeira, que é outra, mas essa espátula. Ok. Vamos falar com o Patrick de medo? Eita! O amigo Bollier? A voz dele, gente, vou comentar uma coisa. A voz dele, vocês perceberam? Parece muito Demolay Cyrus. Aliás, um beijo pro Bangor, que eu acho que... Não sei se ele tá vendo, mas se não tiver, depois eu mando pra ele. Eu só sei que ele lembra muito. Se vai ter react hoje, pretendo. Hoje eu pretendo fazer uma live dele. Ah, gente, uma coisa. Esse jogo é feito assim de missões, pequenas missõezinhas, sabe? Você tem o objetivo principal e você tem as missões paralelas, né? De cada... Cada um te pede uma coisa. Então, o amigo Bollier, daí tem o Patrick, aí tem o Siriguejo, que ele fala também, que é melhor. Vou falar com todos. Cada um quer uma coisa. Cada um quer uma coisa. Não tem dinheiro? Não tem mais frio, você tem? Mas, porque você vai ficar em casa, eu vou te ajudar. E, por isso, fazer um pequeno prato em volta. Como sempre, ó. Como sempre que eu quero entrar em cima. Parece... Vou atrapalhar bem aqui, ó. Vou no fundo um pouco. Ai, eu abri o negócio e nem comi ainda. Até me perdi. Beleza, deixa eu falar com o Patrick rapidinho. Que meia. É verdade, que meia. Que meia. Dez meias. Conta gotas dolas. Ah, eu só... Conta gotas. Beleza, eu vou pegar a quinta e a primeira. E vamos continuar. Tá vendo aqui, ó. Cada parte, cada mundo... Eita! Cacota, obrigada pelo... Pelo sub. Eu ia falar... Pelo sub. Tudo bom? Como é que você tá? Então, você precisa de quinta espátula. Eita! Eita! Sebrac é o Vini? Sebrac? Sebrac é onde ele dá aula? Batei a charada? Ai, meu Deus, Vini! Obrigada! Querido demais! Diego, tudo bom? Como é que você tá? Estamos prontos? Ai, que bom! Tô bem também! Tô melhor, graças a Deus, né? Não sei por cento, assim, mas tá tudo certo. Quem sabe se eu comer esse negócio aqui, talvez eu fique bem. Então, aqui, gente, a gente precisa, pra acessar cada mundo, tem um mínimo aí de espátulas douradas pra habilitar, tá? Isso a gente vai conseguindo ao longo do jogo. Então, só pra explicar pra vocês. Deixa eu provar esse troço aqui, vamos ver. Câncer no pacotinho, né? Ó, ele vem no formato de joinha do Facebook. É um pirulito, pirulito mesmo. Aí, ó, aqui dentro vem um pozinho. Deixa você dar pra ver ali. É um pozinho. Você tem que deixar isso aqui grudento, com a sua baba. Aí, você vem aqui, ó. Ó o barulhinho. Aí, você me ar. Aí, você vem aqui, ó. Aí, ele fica assim, ó. Aí, você vai lá e... Não fala que parece isso, né, Agnes? Ó. Não vai dar pra ouvir. Nossa. É muito bom isso, gente. Eu amo essa sensação de explodir, assim, as coisinhas na boca. Tipo, é... É porque é muito estranho falar isso. Tipo, é que eu amo, amo. Gente, isso aqui tinha muito no meu... No meu tempo! No meu tempo tinha muito isso aqui, sério. Tinha sorvete disso aqui. Sério. Ó, pessoal dos anos 90 aí, a maioria aí, né? Vai, vai entender. Tem que pôr o palhaço bolo. Tinha essa vez que eu compro as marcas que eu não sei aqui, até o momento. Tem que pôr o pózinho. É, ó lá. Você faz assim, ó. Ó lá. Viu? Tem que ser assim. Aí, ó. Eu não vou deixar cair no olho da Harley aqui, pelo amor de Deus. Olha isso. Vocês estão ouvindo, até pulou na minha boca. Que nojo. Ó. Ai. Vocês estão sendo muito bons. Alguém clima. Ó. Mano, minha língua tá, tipo, dormente. É muito louco. Não lembro de ter isso no som, não. Como assim? Dormente. Você entendeu? Você entendeu? Adoro essas sensações. Orais. Tá, isso ficou bem estranho. Esse pó aqui, dorgas. Dorgas, muitas dorgas. Gente, isso aqui é muito bom. Olha a sensação disso. Ó. É que vocês não estão ouvindo, né? Eu tô aqui numa retardada. Vocês não entendem nada. É que fica, tipo... Mano, isso é muito bom. Tá, chega. Que susto! Quase engoliu o pirulito. Ai, meu Deus. Nossa senhora. Quase derrubei tudo. Ó, isso que eu contei hoje. Overclock e melancia. Pra combinar aqui, né? Todas melancia. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. É uma explosão de melancia, gente. Meu balme de melancia. Meu pirulito de melancia. Overclock de melancia. Beijo de melancia. Não. Ai, não. Ah, é. Essa beijaça seria sabor melancia também. Então, bora... Eita. Olha lá. Golpear aqui com a minha raquete. Minha raquete. Com a minha... Espátula elétrica? Será que é elétrica? Será que é elétrica? Ah, eu fiz a ordem errada. Ups. Espera aí. Deixa eu ver se vai. Eita, não é que foi mesmo? Ah, esse aqui. Esse aqui tem que tomar cuidado, ó. Tem uns que... É, tem uns que você mata de forma diferente. Tem que tomar cuidado, tá? Tem uns que você tem que apertar, tipo, acho que é o B. Espera aí. É, tem que fazer assim, ó. É, e mesmo assim eu me ferrei. Né? Ah, esses aqui eu não lembro como que eram. Ué? Ué? Eles não fazem nada? Porque se... Ixi, senão eu vou voltar tudo. Ah, esse do mundo. Tá, vamos subir aqui pra ver se tem mais coisa. Eu acho que aqui não tem mais nada. Ah, esse aqui é só cenário, né? Ah, ali tem mais? Ah, não dá pra entrar. Aqui também não. Aqui dá pra entrar? Acho que dá. Vamos bisbilhotar a casa dos outros? Vamos. Porque a gente é assim. Porque a gente é invasivo. Gente, a casa do... Peraí. Deixa eu bater errado. A casa do Patrick é a mais sem graça, né? Um buraco de areia? Não tem nada aqui. Combo. Ah, não tem nada. Isso já vale tudo. Isso aqui já vale tudo. Amizade. Valorizem a amizade. Olha o sofá de areia. Opa. Ó, acabou. Mais nada. Sem graça, né? Vocês gostaram? O jogo é muito fofo, né? Vocês vão ver ainda. Calma que tem uma coisa muito linda. Então é um cenário muito fofo. A gente vai pra lá agora. Tá. Eu já peguei aqui a maioria das coisas. Esse aqui dá pra ir for free. Eu pego o táxi aqui, ó. Esse aqui eu não preciso de espacuas. Então, mundo aberto, eu... Ó, posso dizer que... Você sabe que eu não sei dizer exato? Eu acho que sim. Seria. Dá uma olhada. Mas tem gente que fala que não. Na verdade, ele tem limites, né? Óbvio. Chegou um momento que você não... Acho que não dá pra dizer que é mundo aberto, né? Não é que nem o Zelda. Porque o Zelda é a mundo aberto, né? Semi-aberto? É, não tem como não vir, né? Deixa eu agora falar de fato. É, eu acho que sim, talvez. Porque se eventualmente você chega num limite, né? Não é que nem... Porque mundo aberto mesmo, você não é que você não chega numa parede invisível. É que você só vai, 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 vai. E não tem fim, né? Você fica literalmente indo. Vou deixar a pele. Passar a história. Caracuda. Caracuda. Meu Deus. Cara, isso é muito legal. Essa sensação é muito boa. A parede que não sobe, ah, sim, sim. Mas é aquela sensação de que você está, tipo, acho que tem o The Witcher 3, se não me engano, eu acho que é. Você vai, 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 vai no cabo. Hum, é verdade, bem lembrado, Diego. Eu acho que ele lembra muito, é uma mistura, assim, né, lembra muito Crash por causa da característica ali dos stoppings, né, com essa característica meio étnica, sei lá o nome disso, meio tribal, 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 e... Mas o visual em si, assim, de colorido e tudo mais, lembra bem o estilo desenho, né. O estilo desenho do boxpong mesmo. Oi! Oi! Oi, oi, oi. Você já comeu seu pirulito? Não. É muito legal. Eu quero ver como... Meu irmão nunca experimentou essa regalia, essa regalia, ótima, essa iguaria, essa iguaria, essa iguaria dos anos 90, diretamente do túnel do tempo, entendeu? Tá vencido faz 284 anos. E ele vai provar hoje, eu vou fazer o react dele. Hum, que bom! Ó, dá uma olhada no tamanho, assim, do lugar. Mas acho que... Não sei se seria mundo aberto, não. Ó. Hum... Uma coisa que eu preciso falar pra vocês, tá? Não sei se vocês lembram disso, mas... O Bob Esponja, ele está embaixo da água, sim. Só que o desenho mesmo, ele morre afogado, tá? Então assim, tipo, ele não pode cair na água, tá? Só uma informação importante aí. Na água que eu digo, é essa água, tá? Então se você cair, você morre. É isso. Eu não vou cair porque eu não sei pra onde eu volto, eu não salvei, não sei se tem o save do jogo. Eu acho que ele salva, tipo, é por checkpoint, eu acho. Mas qualquer hora eu vou acabar caindo, daí eu mostro pra vocês como que é. Que ele não pode cair na água senão ele morre, tá? Bom, o Lula Moscos está muito decepcionado aqui, ele tá muito chateado, então vamos ajudar ele, né? Eu esqueci de entrar na casa dele. Ai! Aí, ó. Ele morri, cai na água, né? Esse robôzinho é do mal. Foi o Leon Chate. Pronto, eu volto daqui, beleza. Tem checkpoint. Mas vocês viram, né? É insta-kill ali, tá? Não tem como voltar. O robôzinho, você pode tomar dano das cuequinhas lá, mas... Aqui, ó. A água-viva é a mesma coisa. Ela não ataca. A água-viva, ela tá de boa lá, você pode ter a opção de matar ou deixar ela lá, entendeu? Mas é bom porque sempre desce esses negocinhos. Ah, olha lá onde fica ali, ó. A meia. Eu não sei como vai pra lá. Suponho que tenha alguma capa-coupa, alguma coisa que lance ela ali, eu não vou lá agora. Mas é muito bonito o jogo, né, gente? Ó, vale muito a pena, viu? Quem quiser. E lembra muito Crash, eu acho que vale muito a pena você. Vocês que... O que é essa caixa aqui? Vocês que gostam de Box Pond, ó, investe aí que vale a pena. Fé. Ah, que bem. O que matou não foi igual, cadê? Não... Não é? Não ficou creio. Ah, cadê? Eita! Tem na grama sem querer. Cadê o negocinho amarelo aí? Ah, tá ali. A grama tá alto pra caramba. Ah, pera. Ele tá aqui ou tá lá atrás? Eu não entendi onde ele tá. Ah, ele tá bem aqui, ó. Ah, eu não tenho força pra subir. E essa caixa eu não entendi, ó. Não lembro o que isso faz. Tá escrito prazo. Sei lá. Beleza, cuequinha é vida. Já tô cheia de vida. Cuidado aqui. Água, vida. Jellyfish. Jelly belly, jellyfish. Jelly belly é a minha barriga. Quero ficar bem jelly belly mesmo. Eita! Qual que tá aqui? Saudades do áudio do Zongong. Quem sabe eu volto também com os áudios? Não sei. Talvez eu deixe eles disponíveis até em soundpad ou algum tipo, ou talvez comando. Acho que por comando é melhor, né? Que daí cabe mais. Uhul! É tipo super. Ou mega. É tipo Candy Crush, né? Como é que é que ele fala? Meu irmão que sabe fazer direitinho. É engraçado. É o... Eu não vou lembrar. Como é que ele falava. Ah, esse aqui é legal, olha. Nossa! Eu vou lá pra... Caramba! É muito alto. Ah! Porrada de açúcar, né? Porrada de açúcar. Mas é muito divertido esse jogo, gente. Muito fofo. Uma galera do mal, né? Não cai na água, não! Caiu. Eu preciso ficar esperta com a minha vida aqui, meu. E volta tudo, tá, gente? Tudo mesmo. Então, assim, não é que volta os cristais que eu peguei. Os cristais é ótimo. As florzinhas que eu peguei, não, não. Isso não volta. Mas volta todo o progresso, digamos assim, né? Então, isso é bem ruim. A não ser que vocês cheguem no checkpoint, né? Hum! Nossa, é muito bom esse negócio. Tá revezando aqui até acabar com o negócio. Senão as formigas vão ficar malucas aqui na minha mesa. Nossa senhora! Deixa eu ficar aqui, deixa eu ficar aí. Meu Deus, babá! Socorro! Hum! Eita! Eita! Nossa, explodiu uma bomba na minha boca agora. No meu dente também. Minha dentista vai amar que eu tô fazendo isso. Aí, ó. É que é difícil falar assim, né? Ah, tem uma coisa aqui. Olha! Não secreta. Amei! Não é, irmão. Tudo bem. Ah, ele salve. É só que forte. Amei! É só que... É só que... O Paulo é feio. Tipo, fala de boca cheia. Eu sei mesmo que preciso comer esse negócio muito bom. Eu tô ansiosa pra ver meu irmão provar isso. Eu vou gravar e vou colocar no Instagram. Então, se você não segue ainda, saem lá. Pra vocês não perderem essa... Esse episódio fantástico. O Lucas experimentando doce dos anos 90. Ai, meu Deus do céu. Vai dar doce! Hum! 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 Olha! Mas como que eu vou ali? Então, como vocês sabem, eu morro... Ai, tá quase caindo. Eu morro quando eu caio na água, então... Tem algum segredo nisso aqui. Vamos descobrir. Eu acho que não é agora. Hum! Meu, lançaram... Ó, a Gabi comentou uma coisa muito legal. Sim, eles estão relançando sorvete dos anos 90, gente. Com balas também, com temática de balas. Até com outras temáticas, acho que lançaram aquele... Que é tipo um chantilly. Esse é mais antigo que eu, tá? Esse é dos anos 80. Mas pra quem lembra aí, como é que era? É um sorvete que lançaram com a... Acho que era, não sei o que lá, de chantilly. Acho que é da... Ih, câmera. Nossa, ele tem aqui. Posicionei a câmera muito errada. Se alguém souber aí... Voltaram também com várias coisas, assim, de docinhos antigos, né? Um... De chocolate... Isso não voltou em tudo, né? Só que embalagem é 200% menor. Olha lá. Vem, cara. Olha aí. Vamos começar o Supra Sumo. Supra Sumo! Nossa, muito bom! Meu Deus, que lembra essa bala do jogo. É verdade! Não, então, eu gosto de Sete Belo também. Mas eu acho que a melhor bala, na real, minha favorita, de todos os tempos, assim, é a balinha do coração. Ai, gente, eu amo. 125 objetos brilhantes. Quanto eu tenho? Ué... Tenho, já tenho. Ah, agora sim. Beleza, ponte construída. Agora eu posso atravessar, então. Uma memória que eu tenho de uma bala que é muito boa, mas eu tenho um talma, porque eu usava aparelho na época que eu comia ela, é aquela... Boletófilo? Boletófilo? Sei lá. Boletófilo. É uma bala de rico, lá. É uma bala de milionário, de consultório de... sei lá o quê. Não, não é do dentista, certamente. O dentista ter bala no consultório é meio complicado, hein? É contra as regras. Oh, valeu, Diego. Obrigada. Nossa, a balinha do coração era bom demais, né? Eu sempre pegava de troco na padaria. Minha mãe ficava louca. Obrigada, bom final de semana pra você também, viu? Boa live também, se você for fazer isso. Chocolate caribe? Chocolate caribe? Chocolate caribe é aquele de banana, não é? É uma delícia também, eu adoro. Ó, o que sobra na caixa de bombom de vocês? É isso que eu queria saber. Tem gente que vai falar que não sobra nada. Eu sei bem. Mas, pra mim, assim, tipo, o que sobra na caixa, sempre o de amendoim. O charge. Eu odeio... Amendoim, pra mim, tem que ser salgado, gente. Falei isso, já. Não, eu só acho, tipo, amendoim torrado no forno com bastante sal, assim. É isso. O que é isso aqui? Deixa eu ver. Nossa, por que ele tá assustado? Isso é uma gelafruta? O que é uma gelafruta? Somente o Patrick pode usar a gelafruta. Ah. Pelo visto, o Popscó já não curtiu muito, não. Ah, gente, uma informação legal. Dá pra jogar, sim, com o Patrick, tá? Então, isso é muito legal. Dá pra jogar, na verdade, com outros personagens também. Não somente com o Patrick. E cada um deles tem um poder específico e você consegue fazer coisas diferentes. Olha ele mostrando a língua. Ah, meu Deus. Se você está aí na live, caladinho, caladinha, eu não sei se eu gosto de conversar. Eu sei que muita gente quer assistir minha live e não fala pra migo. Eu fico meio chateada. Às vezes eu acho que é bot ou é... sei lá, né? Ou é... É fake espionando? Ou é... Não sei. Mas eu vejo muito isso, assim, que tem gente que não fala. Gostaria que vocês falassem. Então, sei lá, se você está com vergonha ainda. Não sei cãe. Vem passar mico comigo também. Tem multiplayer? Ahn... Sabe o que é uma boa pergunta? Eu acho... Que não. Como dá pra ver isso? Acho que tem que voltar lá. Eu acho que não tem multiplayer. Deixa eu conferir pra ele. Já comigo, já. Se tivesse, seria incrível. Codinha! Tudo bom? Jogo bonito? De PC mesmo? Sim! Bonito, né? Colorido? Comprei uma caixa de sonho de valsa e ouro branco. Mas não compensa porque custa caro e não rende. Eita! Tem os pacotões também, né, Gabi? Eu adoro aquele pacotão do... Putz, como é que é o nome do negócio? Beijinho. É um bombom. Chamado Beijinho. Ele é azul. Eu não sei que marca que é. Acho que é de outra marca, não é? Da Garoto. Mas é muito bom, né? R$2 uma caixa de bombom numa cidade. Eita! Eu adoro o Kinder Ovo também. Gente! Kinder Ovo na minha época! No meu tempo! Era... No meu tempo! Ai, minha coluna! No meu tempo era, sei lá, 80 centavos, um real, não é? Nunca vi esse jogo. Interessante. Jogo de boscolhos do meu pessoal de PS2. É! Esse é novo! Quer dizer, novo. Não é tão novo assim. Esse jogo é de... Já fazer duas pesquisas aqui, já, pra falar pra você. Esse jogo, ele é... Que eu tô safe, né? Deixa eu ver se eu tô safe mesmo. Deixa eu deixar assim. É... Esse jogo... Vai sair um novo! O novo tá pra sair. Tô esperando muito, novamente. Ó... Bob Esponja. Esse é o... Esponja. Esse é o... Uh... Esse aqui é o... Eu não sei o que lá. Of the Bikini Bottom. É o... Como é que é? Então, é mundo aberto sim, viu? Agora que eu vi aqui, ó. Outra informação interessante. É mundo aberto. É mundo aberto. Considerado mundo aberto. Ele é o... É... Battle of the Bikini Bottom. Rehydrated, né? Que tem esse subtítulo aí. E ele é de... Vem. Rehydrated. Re... Rehydrated. Rehydratado. Ó... Cadê? Não tá o ano? Peraí. Achei. Kinder Ovo já foi um real, sim. Já. Há muitos anos. Muitos anos. Aí eu não sei a minha idade, né? Como assim? Ó... Ele é de... Nossa, 2003. Sério? Ah, não. Esse aqui é um remake. Não, não. Ele é de... Esse aqui, ó. Não. Esse específico é de 2020. Ele é bem recente até. Tá? Esse é de 2020. Existem outros jogos do Bob Esponja, tá? Mas nesse padrão aqui vai ter mais um. Se não me engano, era acho que 2022. A data ou 2023 que tá na Steam. Mas se você colocar lá Bob Esponja, você vai achar um que tá pra lançar ainda. Que é a continuação desse, inclusive, tá? Eu lembro de ser um real? Tá velho também, hein? Já passou do cabo da boa esperança também você, hein? Tô esperando ser contemplado desde 2018. Já viu o que? É o meu que virou? Vou louco. Vem de mim. O quê? Minha bis? Pra comprar? Valeu pra... Caramba! Como assim? Ô filha! Ô meu Deus do céu, assustou. Desculpa filha. Tô meio concentrado Acho que tem um pouquinho aqui Até que nem entendeu, gente, que eu falo filha É a Harley, minha filha Minha filhinha Ela tá no meu colo aqui Não posso nem levantar Vamos lá O que eu ia ver, além disso? Ah, sério, meu Deus Olha como a pessoa esquece, você tem multiplayer Ah, a pessoa é tão... Né? Gente, ah, deixa eu fazer uma merchan já Codinha, o que você colocou do cupom aí? Codinha, ó, edição do PUBG Mobile Aqui, ó Essa edição de melancia é limitada, tá? Vai acabar, então Se você quiser provar, se você gostar de melancia É, assim, num grau de doçura É um dos mais doces, tá? Eu acho que só perde o produto de tutti-frutti E o de uva, talvez Mas eu acho que tá ali Então Só a dica aí, tá? Porque esse aqui não vai ter mais Um dos melhores sabores que tem Escocolata também é parceira da Overclock Pra quem não sabe Aliás, sigam Escocolata aí Aliás, deixa eu testar o SH Que eu não testei ainda A pessoa faz um negócio E não sabe nem direito como que é SH e... Exclamação é teu nome, né? Eu acho que é isso, hein? Vamos ver É exclamação teu nome Ou é exclamação SH? Não sou muito de melancia Olha só E é muito bom, né? Eu gosto Eu gosto de melancia Deixa eu ver aqui se vai Eu acho que é exclamação SH Ah, tá Pera aí Deixa eu voltar um pouco aqui A gente vai fazer live junto ainda Aê, funcionou Como for Depois eu vou pôr bonitinho, né? Pronto, voltei Deixa eu ir no mouse aqui Sempre tive vontade de tomar esses troços Parece bom Quem não treina Pode tomar sem problemas? Pode Ele é um suplemento Mas ele não é, assim, tipo De estilo A cara do mouse pode A cara Ai, desculpa Pode, pode sim Ele é um suplemento Ele é um nootrópico Ele é bom Na verdade Ele é indicado, assim, também Pra treino Mas principalmente Pra foco e atenção Então se você tá trabalhando E tá muito cansado Ou não tá rendendo Você toma Ele tem uma dose lá de cafeína Mas ele não Não é que nem energético, tá? Você não vai ficar, tipo Tendo palpitação Tendo batedeira no coração Nem nada assim, tá? Então é super safe E se você não pode com açúcar também Ele é de sucralose Então também não tem essa coisa do açúcar É muito bom Super indico, gente Tem vitaminas do complexo Eita Vitaminas do complexo B Eu sou péssima Fazendo comercial do negócio Olha o Merchê A Merchê Girl aqui Meu, olha esse Esse bobo espote Invitando uma galinha Ela não aguenta Não, já Pelo amor de Deus Falta muito ainda, hein Vamos lá Esse troço é muito bom Olha, que babando Você está ouvindo isso? Eu faço uma retardada Eu sei O que vai ter de clipe Depois disso aí Bora, Bob Acorda Acorda, menino Achei que não é muito segura não, hein Opa Tem coisa aqui Tem que subir peraí Ah, agora foi. Nossa, quase. Tcharam! Ah, olha lá. Por isso que eu tô aberto. Como que eu vou ali? Bob, você é o máximo. A mania do quadril. Do nada! Eita! Muito bom também. O antigo salto foi ótimo. Capotando corso, né? Por isso. Cracuda demais nesse negócio. Meu Deus do céu. Hum, muito bom. Tem que ver por aqui, né? Inteligente, é rara. Cuidado! Ai! I love opening presents. Só os guaiacos Socorro Oi, Gary Oi, Gary Agora eu entendi Agora faz sentido a minha vida, né? Porque, olha Eu não tava entendendo Eu falei, como é que vai pegar aquele troço ali? É o bungee jump Enfim, vocês já foram em bungee jump? Gente, eu não tenho coragem não Eu tenho, assim, eu tenho medo dessas coisas Ah, sabe? Deixa eu tomar uma coisa Acho que não misturou muito bem Agora sim Nossa, eu não fecho isso aqui Não há quem abra Bora Então, aqui Ah, é aquela parte, ó É aqui que eu vou conseguir Então vamos ver Será que é só... Ah, não Deixa eu ler a placa primeiro Tá, é só um bungee jump O Bob Esponja pode fazer bungee jump nele Ah, desjura Pra fazer um bungee jump No gancho de bungee jump Salte e encoste nele Ah, vá Para mergulhar, aperte A Para sair do gancho No bungee jump Aperte B Tô lembrando muito de eu fazer um propaganda da almofada Pra quem não viu essa relíquia Eu vou soltar lá no Discord, hein Então fica esperto Meu Deus Ele faz um super... A bunda Um super cuecão Eu não consigo alcançar ele agora Mergulhar? Olha, velha Como assim? O que é isso? O que é isso? Ele faz um cuecão E quando sai ele faz aquele barulho assim, ó Ah, não aguento Ah, não aguento não Peraí, vou de novo Ei Ei Gente, que bonito Ai, gente, esse jogo é maravilhoso Sério Ai, meu Deus Só belinho Pega, pega, pega Ah, o que tá escrito aqui? King Jalifish Ixi, temos boss aqui, será? É o King Jalifish Não dá pra subir Não dá pra subir, ok Então, ó Isso aqui já não é todo mundo aberto mais, ó Porque em teoria eu conseguiria subir Mas não vai Não deixa Ali são os limites do jogo Então Eu não consideraria exatamente mundo aberto Semi-aberto, talvez Jimmy semi-aberto Pode ser Ó Checkpoint Isso é bom Que bom Que isso Eita Será que é tipo um mini boss ali? Nossa Salvei o peixe Tadinho Olha a caninha dele Muito bom Esse jogo é muito bom Peraí Tipo, é uma coisa Ah É, todo esse X aqui que tem no chão É sinal que tem coisa em cima Aí você aperta Y, tá? É, é X Mas você aperta Y Não é isso aí Gente, não tem só pra PC, tá? Porque esse é um jogo que tem também Para o que eu vi ali Pra Xbox Olha que filho da mãe Super combo Não! Ah, não Ainda bem que tem um checkpoint Eita Nossa Não Eu perdi duas cuecas Eu perdi duas cuecas Eu perdi Fresco como uma brisa Do, como é que é? Spring Spring é primavera Né? Fresco como uma brisa de primavera Ai meu Deus do céu Que isso aqui? Ah, olha É a escultura de areia De uma Jailfish De uma água viva Tá, deixa eu ver aqui Parece que tem coisa pra lá Então, mas na teoria Não dá pra ir por cima aqui Ou ele vai cair? Ah Vocês jura? Tem que voltar tudo de novo Quase que eu fui pra bala Tem coisa ali? Nossa, eu tô com bastante coisinha Tô com mil e cento e tanto Mas já? Opa Gente, eu vou encontrar com a Sandy ainda Isso é muito legal E dá pra, acho que dá pra jogar com os três Eu acho Eu não sei se dá pra jogar com o Sirigueijo Ah não O Patrick dá sim O Sirigueijo eu não sei Acende, acho que dá também Ah, esse aqui é azul Ela é Ela é mais poderosa A água viva azul Ela é brava Não pode brincar com a água Não pode brincar com a água Não pode brincar Eu teria sido perfeito Se tivesse ido os três Mas acho que não ia dar Eita, quem é esses bichos Ah, tem uma cueca ali em cima Ah É, eu já tô com cueca Eu posso matar todo mundo O que eu quero O que eu quero é a florzinha Entendeu? Eu quero a florzinha Ai, eu já tô com a florzinha Ah, só com uma cueca Sério? Não precisa compensar não Acho que eu morro se eu cair Será que compensa? Eu vou voltar lá pro começo Ah não, tá Aqui pelo menos Ah, vou só passar Não vou detonar não Tipo, é Dá pra conseguir mais florzinha Mas acho que Então com florzinha pra caramba O que vai faltar No meu caso aqui é a espátula A espátula precisa muito Eu preciso muito pegar a espátula Então Só rama Olha uma prancha Uma prancha de cerco Parece um biscoitão Pega Ai Mas eu não entendi essa caixa Deixa eu ler Isso é uma caixa telefone Ahn Ó o Bananaporte Do Donkey Kong Quando abrir as duas caixas De teleporte na área Vai poder teletransportar Entre elas Ao pular dentro de uma Ahn Não entendi Ah, então tá Mas nossa Isso aqui volta lá no começo Não quero não Não agora Ó filha Você tá caindo aí Filha Deixa eu fazer uma coisa Duas aliás Enquanto o chat Tá mais quietinho Eu vou Vigadinha Arminzinha Ó Mostra o gatinho Tá de graça Hoje Né filha Vou ficar aqui Agora Tá bom Onde você vai No meu colo Fica aqui Fica aqui Meu amor Eu não vou ir no banheiro Não Não Fica aqui Fica aí Não Não Já vou Gente Isso aqui é um vestido Tá Aqui ó Um dia no Instagram É um vestido de sereia Cintinho e tudo Ó Tô trabalhando na sereice Gente, eu tô muito cabelando Tá sério Tô muito grande Eu já volto Deixa eu Olha aí Fica aí na câmera Filha Já volto Tô E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cuidou. Acordou e já foi dormir de novo, chapa. Ela tá aqui no computador agora. Ai, pronto. Ah, deixa eu mostrar a make, né? Não sei se vai dar pra ver. Tá estourado demais. Eu fiz até o abacaxi aqui, ó. Florzinha, abacaxi. Não vai dar pra ver. Lá no Insta dá. Nos stories. Bora. Portei também? Oh, louco. Aí sim. Coisa janta. Ainda não jantei. Não sei o que eu vou comer hoje. Ah, eu vou ter que mostrar, lembrar de mostrar pra vocês o hambúrguer de siri. A Gabi tá aí ainda? Se a Gabi tiver, eu mostro. Ah, peraí. Fez make rápida? Ou já estava? Como assim? Não, não. Eu já estava. Eu já estava de make. Eu já estou produzida hoje. Estou trabalhada na sereice. Bora, bora. Essa prancha de surf. Ui. Aí está. Uhul. Eita. Meu Deus do céu. Tem um pé grande ali. O que é aquele pé grande? Deixa eu pegar tudo aqui e aí eu volto lá. Meu Deus. É muito alto. Olha, isso é muito alto. Shines. Eu chamo de Shines. Bom, podemos ir em pé grande? Eu não sei o que tem ali. Ixi. Ah, boliche. Ah, vamos ver como é que funciona. Eu vou ser a bola? Bob Esponja deve saber o bolho e a boliche para jogar esse jogo. Não entendi. Espera aí. O Bob Esponja deve saber o bolho e a boliche para jogar esse jogo. Tá, aparentemente eu ainda não aprendi a fazer isso. Então não deve ser agora. Tá bom. Volto depois. Mas você nem precisa chegar muito perto. Porque quando você pega essas florzinhas, elas vão atrás de você. Se você estiver perto. Tipo, eu me mandei. Esse impulso pro alto lembra muito Sonic? É, cadê o especialista de Sonic? O The Agonist. Cadê? Já usou o nóis? Já? Falou que ia fazer o react da minha revista no Facebook. Gente, pra quem não sabe que eu faço a revista, vou contar pra vocês. Então, em primeira mão que todo mundo já sabe, né? Mas acho que eu não falo tanto em live, né? Acho que eu tenho que falar mais mesmo. Porque, afinal de contas, custa caro fazer ela, viu? Mas então, gente, ó. Eu faço uma revista mensal do canal. Se você é sub, você já vai receber. Se você ainda não é, você pode pagar R$4,99. Apenas. No pico. E eu mando ela pra você, ok? Posso mandar por e-mail, por whatsapp, se você for íntimo. Meu Deus! Me lasquei, hein? O que tem que fazer aqui, peraí? Opa, vamos ver. Tadam! Ah, espalha. Temos um pedágio, hein? Conquista alcançada. Espátula Seeker. Nossa! Ah, deixa eu só... Nossa, rapidão. Nossa, Homem Sereia! Peraí, rapidão, gente. Business. 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 O que é a minhaade? O que é o que é? O que é que eu sou, que é? O que é que eu sou. O que é? Amém. 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 Mas eu vou mandar aqui. Leita. Cadê a Leita? Não veio ainda. Vou chamar o pessoal aqui. O pessoal reage, mas não vem na minha live. Ah, que coisa, viu? Não adianta nada, reagir lá, botar coraçãozinho lá, sabe? Não vem na minha live, pô. Não, vou colocar aqui. Ó, qualquer pessoa hoje, só o filé. o que é uma produção deixa eu chamar o pessoal pra live, já vou botar link direto porque assim não tem B.O. falar que eu não vi a sua live deixa eu colocar aqui pra pessoa ver pra live o que eu faço pra ver minha live? ué? ah tá tá certo isso? eu não entendi, fez uma música que eu não entendi peraí ô chapa, você tem instagram? aliás, uma boa pergunta uma coisa que eu acho que eu nunca marquei você lá porque eu não sei se você tem tipo quando tem cine pandinha tal, eu marquei o pessoal eita por que que tá M tweet? nossa, falta ter ido o link errado peraí, deixa eu jogar fora deixa eu criar outro M tweet? tá errado isso aí, peraí não, eu vou colocar o link meu, esse link tá certo ó, quem tiver instagram confere lá vê se tá encaminhando pra minha live mesmo porque ao que tudo indica pelo que eu vejo sim tweet mobile? ah não, não eu tenho a tweet mobile mas eu tô colocando o link pelo navegador mesmo pra ver se já vem direto no vídeo porque quando eu coloco o link da live ele vai no live gente, vamos pôr mais fofinho deixa eu colocar aqui Lita, eu tava te esperando eu falei de você agora ah, você veio eba como é que você tá? tava falando do look da make agora eu senti sua falta pensei assim ela deve tá indo buscar batatinha frita no BK brincadeira deixa eu colocar aqui o link ah, do lookzinho que é um vestidinho vou te mostrar toda sereia, meu bem toda trabalhada uma sereice hoje só falta pandinha agora cadê a pandinha também deixa eu colocar como é que é? tá vendo? deixa eu colocar uma musiquinha coisa com ó, story com dica dica de rede social agora story com musiquinha sempre vem mais gente então, vamos lá Spongebob é que, gente eu não esqueço de colocar quando eu tô na live eu largo o celular, entendeu? só que também é ruim porque às vezes eu, tipo, né é bom eu aparecer lá de vez em quando até gravar mesmo, assim pra galera vir mesmo quando eu demoro um pouco mais pra chegar mas ela vem oh, aí sim espera, deixa eu colocar aqui pronto, ó ainda não vem pronto vamos lá deixa eu mostrar o lookzinho bom se vocês viram já no insta a make acho que dá pra ver melhor lá, né mas eu fiz até abacaxi depois eu me empolguei com aquela coleção de delineadores coloridos que eu tenho e aí eu comecei a desenhar um monte de groselha na cara saca só eu também amo Bob Esponja é que eu não sei se vai dar pra ver eu desenhar abacaxi as florzinhas não dá pra ver enfim eu fiz um monte de gororoba na cara ficou muito bom aí tem o vestidinho de sereia toda sereuda gente brilha muito saca saca só peraí deixa eu ver mais pra trás isso tem um brilho absurdo olha esse brilho gente olha essa lycra vai lá vai lá vai lá não brincadeira 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 que isso disse lycra não é uma lycra realmente impressionante e hoje eu tô trabalhando na melancia também eu tô inspirada hoje vocês viram só eu só cura da covid e volta melhor que antes loucura tô atuada na melancia overclock de melancia temos de pelique de melancia também leta você já comeu isso aqui leta isso aqui explode na boca é muito bom você faz assim primeiro pega a areia o pozinho o crack 100% de recuperação aí sim sim pois é da malu hoje eu vou terminar live 200% ó você pega assim tem um pozinho de preferência não derruba na roupa tá ouvindo não dá pra ouvir né mas ele fica tipo um monte de espalhinho na boca muito bom crack transgênico hum não é transgênico não peraí não é não tá escrito que não pode chapa não pode crianças até 3 anos tá não pode porque contém peças pequenas ó o baume de melancia tudo de melancia tudo estoura na sua câmera tá bonito deixa eu ver bora bora jogar tudo que vem isso aqui em plástico é transgênico praticamente então mas nesse caso aqui os ingredientes desse negócio aqui não são não isso aqui é composto por açúcar basicamente açúcar transgênico como que eu ouvi falar hum deixa eu ver carboidrato e caloria só e açúcar só não contém proteína gorduras saturadas trans fibra alimento e sódio não tem não tem nada disso bom não tem sódio sódio faz muito mal também né falou a pessoa que pôs sal na limonada hoje essa sou eu a pessoa mais retardada do universo bora bora jogar bora 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 essa risada é tão perfeita eu só queria ela assim pra minha vida eu risito a gente pra quem não sabe ele morreu triste né eu também não sabia fiquei sabendo há pouco tempo foi triste é muito engraçada a história que ele conta que ele foi lavar as as negócio de paedja la parrilla paedja não hablo aí ele deixou na beira assim da praia né a maré subiu levou não sei quantas como é que é? paeleiras? 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 sei lá como isso esto então então enfim não vou mais exercitar meus ponhos bala celular meu deus é tipo mudley né aquela risada parece que carro tentando pegar sim nossa eu amo demais virou contra não pode falar isso não pode falar isso nossa assim aquele que fazia assim com a mão eu tinha uma boneca era uma fadinha que você puxava a cordinha ela vinha numa lua assim sentadinha numa não não sentava em pé com asa de fada assim nossa olha esse braço de vó que vergonha parece uma mama italiana mexendo a polenta olha lá não tem como negar as origens italianas aqui né não tem mesmo mas então é não falando sério o que eu tava falando? eu até esqueci eu tava falando alguma coisa estranha com o braço gordo eu ia falar alguma coisa esqueci não hesita eita que é isso? meu deus do céu peraí ai meu deus não vou conseguir ler uhul que da hora uhul ó crash agora hein momento crash eita demais gostei gostei não falo de risitas? é pode crer ai obrigada Aleta você viu só muito pra voltar quem sabe eu queria muito voltar pro ruivo na real eu acho que foi o meu melhor cabelo ever vai ter gente que o diagron se tiver aí ele vai falar não ele gosta adora uma ruiva mas paulinha não paulinha fica melhor morena ele acha vai entender eu acho que eu nascer eu acho que eu nasci pra ser ruim eu acho que eu nasci pra ser ruim eu acho que eu nasci pra ser ruim eu não entendeu brincadeira eu gosto do meu cabelo coisa que eu não entendi eu até agora não to vim brasileira falar não to falando risitas? não falei já que a amarela levou todas as pareleiras dele não tem olha só o que é isso aqui? aaaah dupli- dupli- prom é isso? bom ele duplica os negócios então eu tenho que acabar com isso é me ferrei ok entendi eu ia duplicar os robôzinhos aqui tá bom não posso levar muito dano shines shines matar esses bichos então pega o desenho ele ainda estou duplicando tem mais ainda? e tem outra máquina então meu deus morri nem celular tem emprego como assim chapa? como assim? como não? pô não ter celular a uma altura dessa na vida é bem preocupante não? cadê? ah tem um em cada olha o Patrick ali vixe peraí não não tem instagram eu até entendo porque eu também não tinha tipo muita gente acha que eu tenho deixa sempre eu tive no começo tal mas eu fiquei muito tempo sem ter porque eu odiava uma época vai ficar longe senão eu estou anima por cara então vamos lá eu era meio reterzinha de instagram aí eu aí depois eu fiz um perfil depois eu desfiz de novo aí eu tive um ex muito né aí apaguei de novo relação abusiva sim agora eu não moro falar isso né antes eu ia falar assim deixa eu ir embora daqui porque tem muito bicho aqui ah eles voltam droga ah tem outro ali por isso tá vamos lá esse pro canal na verdade eu fiz há pouquíssimo tempo acho que eu fiz o que esse ano passado mas o pessoal que eu tenho eu tenho já desde não faz muito tempo não acho que eu fiz em 2018 de novo deve ter um tempo sem pedra depois eu fiz tem que matar todo mundo tem mais será? eles ainda estão voltando ou não ai eles estão voltando ainda tá acho que agora foi tudo opa peraí foto de com ele no discord como assim foto não entendi peraí deixa eu subir o chat que eu não tá virão no discord naquele de 15 anos atrás pequeno que sai tá ligação em SMS caramba ah entendi ok ah meu irmão até pouco tempo atrás ele não fazia nem questão de câmera em celular eu até entendo porque sei lá tem gente que curte mesmo mas no meu caso é indispensável assim tipo celular pode não fazer ligação pode não mandar SMS mas tem que ter câmera minha letra acho que a letra vai entender ah então falando isso eu ia te perguntar se você é fã da cantora Aurora Aurora? não tô recordando não tô eita peraí gente meu PC tá dando barulho meio alto aqui deixa eu ver peraí esse jogo parece que não mas ele deixa quente viu peraí deixa eu só ver como é que tá a temperatura eita filha caiu meu amor oh meu Deus Harley você caiu filha a Harley dorme de algum jeito que ela cai coitada você caiu do PC filha o PC tá quente né deixa eu ver quantos graços fica aí isso ela tem mania de dormir em cima do PC porque é quentinho tadinha tá meio gritandinho aqui cadê a temperatura que eu tenho que ver é da GPU 80 graus tá alto tá tá altinho deixa eu pôr a mão aqui nossa tá quente esse jogo aqui é complicado câmera digital na invés disso hum é não então é que eu tô pra trocar de gabinete porque eu tenho pouco espaço pra respiro né mas eu tô esperando a parceria mandar o 3TEC mandei uma mensagem pra eles aí mas eu não sei se vai vir no final desse mês se vai vir o que eu pedi dessa vez eu até consegui pedir o que eu queria porque é muito bom mas também não sei se vai aprovar pera se diz de programa ou se diz de é eu tenho esse programinha do raio vermelho lá que é o mesmo do Degnish então mas eu não sei nem se rola fazer isso porque a minha ventoinha no caso meu cu meu cu ele é muito velho ele é bem velho eu não sei como funciona é que realmente o problema aqui no meu caso é porque meu gabinete é muito antigo e é a circulação não é nem meu meu cooler é bom até é antigo mas é bom é da Cooler Master acho que é é bom só que tem pouco espaço então o jeito é mudar de gabinete já ajuda e eu tenho coolers aqui das 3TEC que me mandaram só que eu não tenho gabinete pra usar então se eu deixo aberto não não posso porque ele fica no chão chapa empoera muito lateral não não porque empoera caramba prefiro deixar fechado é então mas tem essa né o meu ele é super fechadão mesmo então isso não é bom o Patrick tá ali do outro lado vamos lá falar o outro você tá gostando do joguinho gente eu tô amando pode jogar mais quero já pegar algumas coisas aqui rápido pra é sim vai de qualquer maneira mas menos se tiver aberto na lógica ainda mais por ficar no chão né recomendações do The Edge ele veio veio aqui então ah agora o São Patrick que da hora se tem pra Xbox Series X esse jogo se tiver vou querer então Leita deixa eu confirmar a informação pelo que eu tinha visto aqui tinha pra Xbox mas acho que é pro Shonen deixa eu ver tem pra Xbox sim mas eu só não sei se for Series X deixa eu ver aqui Bob's Sponge Bikini Bottom Bikini Bottom Bikini Bottom tem pra Xbox tem mas deixa eu ver aqui tem pra onde é que eu dei tá no site da Xbox inclusive ah aqui ó vamos ver ó pra Xbox tá 57 e 45 e ah multijogador online no console requer assinatura então ó já respondi na pergunta anterior que eu não respondi ainda nem sei se a pessoa dá mais mas sim tem multiplayer sim é o lançamento desse aqui foi em 2020 sim tem pra Series X yes tem pra Shonen que é o Xbox One Shonen mais conhecido como e tem pra PC também tá então isso aí se pra Playstation tem não sei acho que não tá vendo aí no Microsoft Store não tá vendo eu entrei por acaso no site da Xbox mesmo que eu acabei de ver aqui capaz de tentar Nintendo eu não sei pra Nintendo acho que não também acho que não é meu mas é muito divertido esse jogo é um jogo que compensa muito e ó apesar de que tem gente que acha caro não tá caro esse jogo viu pela magnitude dele eita assustei esse tem é então pode ser temos jogo exclusivo sim é por isso que eu acho que não bom agora eu sou o Patrick eu tenho habilidades diferentes ó isso é uma joga fruta joga fruta a outra era gela fruta não era pode pegar uma joga fruta e jogá-la aperte B para pegar uma joga fruta próxima e aperte novamente para arremessá-la ah bebê então a joga-fruta aperta botões destrói tiques e danifica robôs tá aparentemente eu não golpeio ah golpeio sim é uma barrigada que demais peraí B tá eu acabei de destruir uma uma joga-fruta tá ok agora eu peguei é que o meu botão gente o A é o B o B é o A é isso que aí Gab tudo bom o jogo o molho no jogo na ralha sim eita tem tempo ah tem tempo então peraí uma joga-fruta uh balancinha então ele gosta de balancinha eu também todos gostamos de balancinha combo combo eita so shiny so shiny a bus ah um bus toca tem fusão ali ai meu Deus do céu enfim meu Deus do céu quase morri ai eu dou uma barrigada ó um golpe da pança ué cadê o cara que tava aqui ai tô aqui pois senhor traia dentro do oceano ué eu não consigo pular ah tá ai preciso pegar rápido isso aqui não pula ai não 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 ah não dá tá tem que ser rápido ô molusca ah então ele aparece em um dado momento acho que ele tá lá eu vou voltar eu tô vendo que eu mostro posso ponte sim toma aqui ó joga pega joga meu Deus quase caí errado ai não ai quase que não dá ai meu Deus tá pega joga fruta peraí é só pra cá ali mesmo meia nossa checkpoint ok ok eu é a movimentação do Patrick é mais lenta como de costume caramba é caramba tá numa área meio é o pulo também não é tão alto quanto o do olha lá não pode cair nada não pode cair nada não é mais tá aqui ó o seguinte eu volto pra lá agora eu queria pular ali mas será que dá minha nossa tá eu não sei como que troca Bob Esponja Lula é o meu personagem favorito calma pera é das eleições ou do Ju Lula Lula bolusco ai meu Deus de novo tá tá vou pra lá né é ali não tem mais o que fazer flequinha flequinha é vida aqui tá as florzinhas são eita ah então você tá aí ele Ele está falando com mim. Oh, my dear, Rob, I am at your command. Down here, you big pink robux. Oh, hi there, Mr. Plankton. Are you going to vaporize me tonight? So very tempting. Unfortunately, I was in an undesirable position yesterday. Read my words, my large future minion, go into Jellyfish Cave. Follow the instructions on the signs that you see. At the end of the cave, you'll still be big pink, but you'll know where to help defeat the robots and get me back into the charm bucket. That way you vaporize me. I might spare you. Oh, thank you. Ok. Vamos ver, então. Ah, ele não tem as mesmas habilidades, tá? No popcorn, realmente ele é completamente diferente. Então ele não tem pelo pulo, super pulo lá. Que nem aqui, ó. Não tem que fazer. Ah, tem que jogar... Ah, tá. B no ar, tá. Não, então tem. Ele vai aprendendo também, né? O B. Isso. Uma pinça de abacaxi. Olha só. Ela podia até ter colocado mais um de um lado. Pra com um bracinho mais curto que o outro. Eita. Ai, que legal essa parte. Essa parte eu não vi. Eu não vi na outra vez que eu vi. Na verdade eu não vi muitas das partes que eu tô jogando agora. Eu joguei brevemente. É, toma cuidado aqui, viu? Joguei brevemente pra ver como que era. E eu amei. Fiori. Eu só não curti muito realmente jogar tanto com o Patrick. Porque eu achei meio, sei lá. Acho muito melhor do Bob Esponja. Ops. Ele me lembra muito a movimentação do... Do... Aquele macaco do... Do KK Country 3. Que é o filhote lá. Filhote, óbvio. É o Kid Kong. Ele é lento também. Tchum. Tchum. O que tá escrito aqui? Lembre-se de que o Patrick pode jogar uma... Ah, tá. Joga fruto, ok? Tá. Isso eu ainda lembro. Mas que ela muxe. Caramba. Ah, adorei. Agora ficou ótimo. É que ficou em duas linhas aqui pra mim. É... Esse Patrick tá dando uma vontade de comer. Sim. Ah, aliás. Deixa eu mostrar pra vocês já, então. Vai. Rapidão. Eu vou mostrar pra vocês, então, o hambúrguer de Siri. Vou só passar pra cá, tá aí. Tcharam. Tcharam. Cadê? Tô nessa parte aqui. Foods. Sushi, snacks e plus. Snacks. Snacks. Burger de Siri. Eu sei, gente. É que vocês vão entender. Peraí, deixa eu explicar. Aqui é uma batata rústica com casca. Tá? Por isso que ela tá assim. Aqui é um funcho. Ou como chama? Erva doce. Aqui a gente chama... Aqui no Brasil. We call it erva doce. Tãozinho! Como é que isso tá? Rústica de quatro queijos. Ai, eu amo. Minha favorita é quatro queijos. Então, e aí o hambúrguer de Siri com... Ali eu passei um requeijãozinho. Podia ser cream cheese também, tá? Mas tinha requeijão, então eu botei requeijão mesmo. Mas a ideia é um cream cheese e tem slices. Ou seja, fatias, tá? Pra quem não sabe aí. É de pepino. Sim, pepino! Pepino de novo! Sim, o pepino. Esse é o meu hambúrguer de Siri. Ô meu Deus! Alguém se inscreveu e eu não vi. Pera. Ah, Paulinho! Obrigada pelos seis meses! Uau! Paulinho, como é que você tá? A gente falando de comida aqui, olha só. De hambúrguer de Siri. Que eu fiz. Eu postei lá no Insta na época. Ai, gente, é muito gostoso. Muito bom. Eita! Eita! Sim, mas é ótimo. Luzada, gente. Como é que o Lanche Feliz abria o lanche pra tirar pepino? Então, não, acho que era picles. Acho que era picles que você... É, você tá confundindo com picles, Gabi. Esse aí é o pepino mesmo. Ele tem esses slices de pepino, mas era pra ser mais fininho. Era pra ser estilo Sunomono, que é aquela entradinha de restaurante Japa. Que eu adoro. Boa noite, Paulinho! Tudo bom? Tava mostrando só aqui o hambúrguer de Siri. Back to the game. Deixa eu fechar aqui a pastinha. Fechar isso aqui também. Fechar isso aqui também. Não, só o Ju. Opa! Não, não, não. Fecha, fecha, fecha. Ó, Tomb Raider agora, hein? Olha essa magia. Olha essa trap. Já tô jogando o Patrick, já. Fecha, 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 fecha. Então vamos lá, vamos ver, ó. Ai. Passei. Ah, ele não faz aquele pulo também do Bob Spongebot. Ó, joga-fruta. Ixi, eu vou ter que pegar a joga-fruta e levar comigo. Ai, meu Deus, não. Ai, não. Eu esqueci que eu não pulo. Eu tenho que tacar ela e ir junto, ó. Não, 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 não. Ah, ela caiu na água. Droga. As rolhas flutuantes aqui. Eu vou ter que levar ela até lá. Ixi, eu rolei, hein? Será que eu tenho que levar mesmo? Na real, eu não sei se eu tenho que levar. Pera aí. Checkpoint, checkpoint. Yes! Opa! Level Esther de Bob Spongebot. Eita. Quase. Ai, ai, ai. Ai, ai. Pera aí que eu já leio. Ó, joga-fruta aqui, ó. Tem mais. Burger de camarão. Então, gente, é que eu não curto camarão, viu? Uma coisa importante aí. É difícil fumar, eu gosto de siri, caranguejo, qualquer um desses eu como. Agora, lagosta e camarão é uma coisa que eu não curto. Não curto mesmo. Então, ó, tem esse negócio do pé aqui. Será que é só atacar? Ah, tem que ser pesado, tá? Entendi agora. É, quando eu tenho esse pé grande aqui, significa que tem que ter peso. Então, no caso, eu tenho que passar logo. O pé grande aqui, né? Tipo, ainda bem que eu consegui. Caçam, lula e camarão. Lula eu gosto também, quer dizer... De comer a lua. E... E eu gosto também de... Tipo, é que faz aqui, peraí. Ah, pular em cima de uma joga-feira pra alcançar o lugar da... Tá, entendi. Vou fechar amanhã, vamos fechar... Assim, não sei se eu fecho amanhã mesmo, mas acho que vai rolar amanhã, a última. Se tudo der certo, eu acho que é amanhã mesmo. Que vai ser amanhã, vai. Vai ser Tomb e amanhã, tá? Tomb Raider, Land of Darkness. Só que eu não sei se eu vou conseguir acabar exatamente amanhã, mas acho que sim, acredito que sim. Falta pouco. Restaurante requintado em São Paulo e comi camarão empanado? Hum, camarão é bom. É, assim, o cheiro é bom, né? Eu já comi camarão, na verdade eu até gostei, só que eu tenho... Eu passei meio mal, né? Fiquei meio traumatizada. Por isso que eu não como, na real. O cheiro, assim, pesteia, né? É muito bom. Mas eu não como, não. Não é que eu não gosto, né? Eu até não comeria, mas só não... Não deu muito certo quando eu comprei. E tem que ser uma coisa muito... Eita, caramba. Foi errado. Não, Patrick! Ai, você pediu os bolos, né? Mas eu não me dei bem. Minha mãe gosta muito. Oh, caramba, foi errado. Cata e gel. Ah, Verus! Não! Pronto. Sim, tô melhor. Não, sim, por cento. Vai, vai ter paz com o Kurtz amanhã, sim. Amanhã que eu vou jogar com o Kurtz. Caramba, nossa, joguei nada mesmo. Sumiu. Ok. Tô bem estranho. Não, eu só não... Eu não sou muito chegada, não. Sim, só tem mal. Acho que eu traumatizo muito com comida, gente. Eu passo mal. Se eu vejo aquele negócio no privado, vomitado, eu já não como nunca mais. É pior que é isso mesmo, sério. Passei muito mal. E como eu falei, essas coisas, você tem que comer em lugares, tipo, realmente... Às vezes não é que o, tipo, ah, lugar caro vai ser bom. Não, não necessariamente. Você pode comer, às vezes, num fazão, pra passar super mal. Mas, por que eu falei, fazão? É o lugar que tinha rato? Acho que é. Mas, assim, que você... Caramba, eu caí de... Nossa, eu caí tudo. Meu Deus, só pra pegar uma meia. Mas é a meia do Patrick, entendeu? Mas, então... Você tem que comer num lugar, assim, realmente confiável, dessas coisas. Porque se você tem intoxicação alimentar, que foi o que eu tive, eu não recomendo, viu? Vomitei a rua inteira. Se tem uma coisa que eu odeio que aconteça, é eu imitar. Sério. Por isso que eu pego trauma nas coisas, assim, fácil. Ai, meu Deus, não! Não! Não, do Patrick! A nova trilogia de Tomb vai chegar, Tomzinho. A gente tá no Legend ainda. Aliás, é no Angel of Gartners e vai pro Legend ainda. Vai demorar um pouquinho ainda. Mas vai chegar. Já joguei, já zerei, já, mas... Eu tô indo na ordem, né? Todos os pontos. E você, acabou a Final Rise? Eu não lembro de você ter acabado. Nossa, quase que eu... Filha de Melanquia. Meu Deus do céu! Peraí. Eu virei o Crash agora. Calma, meu Deus! Olha que legal! Nossa, não dá pra ler, o Alfred. É, não dá pra ler. Eita. Tô perdendo vários cuecas ali. Mas tudo bem, tô divertindo. Eu me intoxiquei com linguiça quando eu tinha 10 anos. Eita. É... E aí você comeu a linguiça de novo, ou não é? Meu pai, ele ficou vermelho e áspera. Eita. É, então. É alergia, então. É igual a você. So shiny. Ele abre abacaxi no chão. Meu Deus, sim. Ele é roteiro, né? É, hoje... Aliás, a melancia também. É, se desce em árvore, ia ser igual a jaca, né? Hoje é alguma data especial do Bob Esponja? Não, Paulinho. Foi dia 1º. Dia 1º, sim. Dia 1º foi a data especial do Bob Esponja, o aniversário do Bob Esponja. 23 anos. Da cenoura você come a raiz. Tá louco. Rise of the Shae. Fora de live? Ó lá, tá vendo? Só três meses sem fazer, porém. Pois é, Paulinho. Você precisa voltar, né, meu? E aí? O que é isso aqui? Pelo gelo. O que eu faço com isso? Ai, que demais! Uau! Ele congela a água e você pode ir sem morrer. Pegar as coisas. Ai, volta, volta, volta. Correndo é muito. Porque nunca assistiu um episódio? Acredito, Paulinho. Mas é bem legal. É que não é da nossa época muito, né? Eu mesma, tipo, já era grande já quando passava. Mas não querendo chamar você de velha, porque eu também sou, viu? Mas é porque não é do nosso tempo. Vocês 23 anos têm a idade do meu irmão. Eu assistia por causa dele, na real. Na verdade, eu gostava. Eu sempre curti Bob Esponja. Acho bem engraçado. Mas eu... Eu também não é da minha época. Na minha época, Cartoon era... Não tinha. Aliás, o Paul Esponja é da Nickelodeon, né? Mas... É, no Armand não acontece nada. De novo, de novo! Ah, ele fica vindo. Vou detonar esse do porque. Tá carinho. Uma melancia na cabeça. Aí. Eu sou do tempo mais do Cartoon mesmo. Passava Dexter. Meninas superpoderosas. Meninas superpoderosas. Mas não vai tentar ficar detonando eles aqui, porque... Porque eu queria detonar isso aqui. Ok. Ah, ele fica voltando. Droga. Ah, não. Caiu. Eita, peraí. Agora que eu tô vendo. Ai, meu Deus do céu. Peraí que eu me perdi no chat. Esse é o Jala Fruta. É o Jala Fruta. Sim, sim. Tão passando aonde agora? Peraí que eu tô... Tô jogando agora, olhando pela... Ai, meu Deus. Olhando pela... Pelo OBS agora. O Jala Fruta. Tô jogando agora. O Jala Fruta. Tô jogando agora. Ah, sim. Liga da Justiça. Batman e Superman. Estou reassistindo o HBO Max. Ah, que legal que tem lá. Ah, então. Meninas superpoderosas. Nossa, eu amo demais. Eu sou total docinho. Nossa, eu amo demais. Qual que é a sua favorita? Ah, esse dia sim. Gostava mais da florzinha. É, então. A minha favorita é a docinha. Pelo mau humor é igualzinha, cara. Não só isso. Mas eu quando era criança era idêntica mesmo a docinha. Tinha o mesmo cabelo dela. Tudo. Era 100% eu ali. Agora com o cabelão comprido não é não. Mas, tipo, antes era... Caramba, eu não tô entendendo uma coisa. Por aí. Tem outro duplicator. Ah, duplicator. É quase... Ali, ó. Duplicator ali, ó. Por isso que não tá me entendendo. Caramba. Ah, eu tenho que pegar um joga-fruta? Nossa, eu tenho que atravessar tudo isso com esses bichos aqui. Ai, vai dar ruim, hein? Ai. Pera aí. Ó, pega. Ixi, vai ser meio puxado, hein? Não acho. Só que uma coisa. Quanto tempo leva pra nascer pra eu poder pegar de novo? Eu acho que dá tempo, hein? Vai. Deu. Tá, eu preciso tacar. Pega, pega. Não! Ah, Patrick! Putz, pera aí. Não, calma. Eu tenho que pegar o joga-fruta. O joga-fruta, eu não. É, o joga-fruta. E tacar no botão. Pera aí que eu tenho que... Taca aí. Pega, 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 pega. Ai, não vai dar tempo. Ai, não vai... Ai, que droga. Não deu. Pera aí. Ai, não. Nossa senhora. Não, pera aí. Eu vou voltar. KND! Sim! Turma do bairro, lembro. Eu já era mais grandinha já nessa época aí. Mas eu lembro. Mas eu gostava muito. Cartoon, nossa. Desculpa aí. Assim, da Nickelodeon mesmo, eu acho que só Bob Esponja. Eu não sei o que tinha mais. O restante era mais Cartoon mesmo. Era Dexter, Váquio Frango. Essas coisas. Ai, vai, Patrick! Pega! Ai, não vai dar. Nossa, é muito longo o negócio. Ó, eu tenho que tacar ali. E aí tem uma espátula dourada. Castor Inspirados? Essa eu não lembro. Ah, tinha Dudu e Edu também no Cartoon, nessa época minha. Ah, o que mais? Eu sou o máximo. Vai rachar bem mais. Babão. Ai, mas eu... Não! Patrick! Que ódio! Ah, meu. Eu tenho que detonar aquele outro negócio ali. Deixa eu ver se tem outra rota. Pera aí. Não tem. Não tem. Eu gostava dos Two Stupid Dogs também. Que eu passava no Cartoon. Ai, não. Eu dei barrigada no meu zinato. Pera. Vai, tá. Tem que... Taca. Pega. Taca. Não! Não tem nele. Não dá, meu. É muito longe. Será que eu consigo tacar aquela placa em diante? Vamos ver. Talvez. Se eu mirar pra lá... Ó. Vamos tentar. Pera aí. Mira. Mira. Não tem nele. Ah, não. Não tem nele. Não tem nele. Organização secreta feita por crianças. Você já era adolescente? Provavelmente. Gente, eu sou de 91. É só fazer a conta aí. Mas sim. Provavelmente sim. Ó. No tempo do Bob Esponja eu tinha 10 anos. Se ele completou 23. É isso? Na verdade eu tava fazendo 9 anos. É. É que meu irmão tem a idade do Bob Esponja. Eu sou 8 anos mais velha que ele. Logo. Sim. Na verdade é. É porque eu faço aniversário 2 dias antes... Antes de droga. Antes de tempo. É. Não vai ter jeito. Não dura o tempo. Tá vendo? Ele já voltou. Sim. Sim. Parece. Tipo. Hoje em dia a diferença é pouca. Mas na época era bastante... A diferença era grande. Bem melhor que vai pro frango. Nem sei de que é na área. Ah, era de 90 e bolinha. Vai. Não. Ai, ele fica atacando nesse bicho. Que ódio. Não, eu quero tentar pegar a espátula dourada, pô. Eu sei que isso aqui é só um... É tipo um espátula. Mas eu queria conseguir, entendeu? É só isso que eu queria. Eu queria conseguir passar essa... Pega! Droga. Foda. Ok. Tem que apertar aqui, né? Eu acho que não. Ah, tem 41 anos. Ah, tem 14. Ah, alô. Lula Molusco me disse que você está procurando pelo rei Aguavira. Você lembram dos joguinhos que tinha na página do Cartoon? Alguém lembrei? Eu jogava muito. Tinha Samurai Jack também em Chapa. Lembra desse? Mas peraí, eu sei que você sou velho, viu? Você é da Aguavira, chapa. Mas eu também sou, viu? Eu sou da época também da VVManchette. Então calma aí. Eu lembro de alguma coisa além. Calorios do Zodíaco. Lembro de Sailor Moon. Não lembro tanto. Eu ficava pequena. Lembra? Acho que a TV Manchette, acho que sendo melhor que foi até 99. O jogo não tinha jogo no site do Cartoon, eu lembro. Nossa, me envia lá. Voltar na escola. MSN. Dolls. Pra quem não lembra aí, dolls.com.br. Existe até onde? Monta bonequinha. E Photoshop. Já me cheguei com Photoshop, você acredita? Ficava mudando as roupinhas nos Pixels. Por isso, gente, Pixels aqui, viu? Eu gosto. Eu tenho uma relação bonita com os Pixels. Eu era bem nova e eu já me cheguei com isso aí. 83 foi até 99 a manchete. Isso mesmo, é. 99. É, então eu peguei até uma época boa. Winx. Ah, o Winx era legal. Eu adorava também. Eu já era... Eu acho que adolescente já na época era Winx. Mas eu gostava. Sim, site da doll. Ah, que menina que não brincou no site da doll, não é? Eu conheço a Lia Camargo, a criadora do site doll. Aliás, quem sabe onde é ela? Me vê. Eu já peguei lá pessoalmente várias vezes. Ela é uma amorzinha, ela virou mãe e tal. Meu, minha geração toda, né? Todo mundo tá sendo mãe esse ano, né? Vocês estão de parabéns, viu? Ah, minhas amigas aí estão de parabéns. Todo mundo virou mamãe. E eu ficando pra titia. O que que é isso? Meu Deus! Sim, sim, sim. Tá bem. Ah, era muito legal, né? É, então, anime, tipo... Eu confesso que eu... Apesar de, tipo, eu gosto também, mas eu acho que eu fui mais dos cartoons mesmo, então... Meu Deus do céu, ele tá com vários negócios, olha. Coitado, ele tá morrendo de medo. Peraí, vamos ver o que a gente tem que fazer. Rápido. Aqui ele não me pega, ok. Ah, eu acho que eu tenho que destruir aqui meu negócio, né? Eu sabe que eu não joguei tanto essa parte, acho que não, porque eu acho que eu passei por um lugar novo. Ixi. Ah, acho que ele não vai, não. Eu tenho que destruir lá o outro negócio. Tá, o Rei agora não é isso aqui. Duh, tudo bom? Como é que você tá? Star Doll, nossa, sim. Eu não lembro desse. A geração de hoje fala de TV Globinho. A gente fez parte da infância dele, da nossa infância, da TV Colossus. Sim. Não só isso, né? A TV Cultura também, muito. Aliás, ó, a pessoa que gosta de TV Cultura também aí, o Duh chegou. Duh também é véio, da turma dos véio. O Duh tava falando de desenho ali. Conta aí, a gente tava comentando da TV Manchete. Ai, eu acabei de contar na mesma... Ai, não. Não, não é isso que eu queria. Pera. É aqui? Será que eu tenho? Eu não tô nem pensando em pensar direito no negócio. Mas ele falou pra eu pegar o Rei da Água Viva. Não é ele. Eu acho. Pergunta de leigo. O jogo é de Bob Esponja e não joga com ele? Pois então, Paulinho, se você tivesse chego na hora, seis horas, Paulinho, seis horas, eu tava jogando com Bob Esponja até agora. Aí agora você troca, vai de Patrick. Mas é isso, sim. Eu jogo o tempo todo com Bob Esponja quase. É você que chegou a trabalhar. Sim, Contura e Emissora, sim. Mas falando dos programas, não, eu tive a Contura, né? Pequenos. Meu favorito era Sete Monstrinhos. Ah, Timbun, sim. X-Tudo, Mundo da Lua. Nossa, assim, olha só coisa boa. Quem é dessa época, tipo, eu costumo falar, acho que... Ou são pessoas muito legais, ou são pessoas muito loucas também. Porque nessa época, Nossa Senhora, eu acho a criatividade, hein? As coisas passavam. Ai, não vale a pena esse combo aqui, não. Olha, a Senhorita Puff, né? Eu ia falar Senhorita Puff. É Senhorita Puff. Dog, sim. Nossa, TV Cruz, meu Deus. Maravilhoso. Não briga comigo, Paulo. Brigo, sim. É, tá ausente na minha live, entendeu? Não é. Eu sei que você fica lá e cá, mas tá certo. Tá trabalhando também. E aí, Nostalgia, avortou? Vamos ver o que que ela... Tá, tem que destruir os negócios. Belezinha. Eu quero saber onde tá a minha joga-fruta. É isso que eu quero saber, só. Nossa, do nada eles aparecem aqui, meu Deus do céu. Peraí. Ai, ai, ai. Não. Nossa, peraí. Deixa eu botar um negócio. Deixa eu testar um negócio. Será que o alcance pula ali? Ah, tem que ser pelo outro lado. Tem que ser por aí, ó. Eu acho. As torres. Daram os tempos nos meus projetos? Por quê? Será que passou rápido, meu Deus? Ah, na época eu passava o Fantástico Mundo. Nossa, o Fantástico Mundo. Meu Deus, a Gabi tá esperta. Tá esperta, hein? Tá velha também. Brincadeira. É, mas a Nessa tem 28, não é? 26 ou 28? Pensa que só eu sou velha nessa live, ó. Nossa, e o pessoal tá velho mesmo. O pessoal, tipo, o Nino, né? Lembra? O pessoal já tá com quantos anos já? O Nino deve ter uns 40, né? Mais. Nossa, em 30 anos já. Ahn. Fala, Nostalgia. Fala. Fala, fala. Fala. Contra. Arthur, na TV Cultura. Sim, eu lembro. Aliás, o Arthur, gente, tem uma coisa que eu vou contar pra vocês também. É, eu até cheguei a mostrar isso pra uma live de Dia das Crianças. Pra quem não lembra a live de Dia das Crianças que eu fiz ano passado, vejam lá. Que foi muito boa, viu? Não, cuidado aqui, só pra mim. E eu falei sobre Arthur e eu tinha também um jogo chamado Little Monster at School, que era um point and click que eu tive, que tava até com uma dedicatória, até fiquei meio assim, que eu me lembrava, né? De uma dedicatória, enfim. De uma pessoa que não existe mais, não existe daquela forma, na verdade, como era. Enfim, né? Vira que segue. Mas, é... Eu comentei sobre isso porque eram jogos da época e tinha Arthur também nesse meio aí. Vocês podem ver aqui. Eita nóis, se fosse 28 meses que vem. Ah, o Luciano Pedro já tem 40 anos. Ah, é, então? E o Red Chase só passava as temporadas de 1 ou 2 na cultura também, né? Então, eu vi. Luciano Amaral? Esse é o que eu não sei quem é. Ah, depois eu posso mostrar, mas se você quiser... Aliás, melhor. Chapa, corre lá no meu canal no YouTube. No YouTube. Lá você encontra a live de Dia das Crianças. Aí lá eu falo sobre esses joguinhos point and click. Aí eu mostro, inclusive, você de mim e tal. Enfim. Deixa eu só ver uma coisa rapidão, que eu não vi se o Nostalgia respondeu. É que o negócio tá passando rápido aqui. Ah, eu não falo aí, ok. Vamos entender aqui o que a gente precisa fazer, porque esse bicho vai ser meio complicado. Não se passasse que a gente fosse. Ai. Ai, eu vi. Caramba, tá cercado esse bicho aqui, meu. Olha quantos. Tá, eu vou pra lá. Ai, não tem como. Não, não tem como. Meu Deus, como é que eu vou? Ai, socorro. Meu Deus. Ai, tem outra aqui. Cadê eu jogar fruta? Preciso de jogar fruta aqui. Ah, o Patrick é pesado o suficiente. Pera aí. Eita. Nossa senhora, pera aí. É muita coisa. É um podcast. Simples assim. Mais de 30 temporadas de novos episódios no Star Plus. Olha aí a dica. Após a morrer, eu escrevo. É o dia das crianças, chapa. Tá como dia das crianças. Eu joguei acho que croque nesse dia. E acho que... É, eu joguei acho que croque. Mas tá na thumbnail. Ah, sim. Você falou isso. Uhum. É complicado, né? Se eles falam e não querem ajudar. É ficando difícil. Aí você fala pra eles. Ó, guys. Tô tentando fazer aí. Mas se eu não... Se vocês não ajudarem. Não me falarem. Tem como saber. Isso é o mínimo, né? Se os caras querem fazer um negócio de novo ainda. Um projeto. É o mínimo. Trabalha em equipe, né? Mas infelizmente eu entendo. Acho que não é todo mundo que sabe fazer isso. E... Triste, né? Deixa os caras também. Não fica fazendo tudo sozinho não, viu? Nem trabalho de escola, faculdade, essas coisas. Você já assistiu Jaspu e Jiraiya no manchete? Eu não assisto Power Rangers. Sim, sim. Aliás, outro dia, um amigo meu me trollou, Toshiaki. Ele me trollou porque ele postou, acho que no Instagram, lá, um story. Perguntando qual que era o desenho. E parecia Power Rangers, mas não era. E era muito igual. Novelas que passavam no SPT? Ah, eu não peguei muito. Eu não curtia muito novela, na real, mas eu já era grande, então eu assistia mais... Eu gostava de novelas da Globo algumas, mas não todas. Eu gosto de temáticas, assim. Novela, novela mesmo. Tipo, essa é o clone, eu gosto porque é temática e tal. Só ficam apontando os livros e não fazem nada. Pois é, triste, né? Fala real, manda real pra eles e, assim, não se envolve até eles te ajudarem, porque você vai estar perdendo seu tempo, né? E isso é valiosíssimo. Faz por você sempre também. Mas, assim, procura também... Procura também... Ó, dica, viu? Nossa, o dinheiro. Momento tenso ali. Falando, desabafando, mas dá uma dica. Procura também não depender muito... Eu sei que, né, obviamente é difícil achar esse tipo de conteúdo na internet. Mas não depende muito deles, não, também. Vai lá e faz você e, assim, certifique-se de cocrédito e vai ficar pra você depois, pra não roubarem tua ideia, viu? Só a dica aí, também. Ah, sim, sim. Não, não grosseiro, né, mas... Croc, amo demais. Marimar tá passando no IVA. Meu Deus. Mucha lucha! Nossa, era muito bom também. Sim, sim. Opa. Aí. Peraí que eu não cliquei. Ah, meu Deus do céu, socorro! Peraí que eu preciso me concentrar nessa parte, cara. Eu não ia morrer desse jeito. Como é que eu vou pisar aqui e pular lá ao mesmo tempo? Ó, porque ele é pesado o suficiente, só que eu tenho que fazer ele tacar o robô aqui. Vem, vem, vem. Ah, tá. Ele vai tacar, ó, o robô. Não tacou? Taca o robô aqui, idiota. Ah, eu pensei que eu fosse segurar, entendeu? Ah, não deu. Tá, tudo bem. É, nem tudo eu consigo solucionar. Opa, peraí. Ah, olha só. Ô, chapa. Aliás, o chapa não. O Paulinho comentava. O Paulinho, dá pra trocar de personagem aqui no RB, então é isso que eu vou fazer. Só que, ó lá, o Bob Esponja aqui. Só que acontece o seguinte, ali eu precisaria realmente do Patrick por causa do peso, então eu não faço ideia do que eu vou fazer, mas o Bob Esponja tem alguns golpes legais também. Principalmente o pulo dele, que é mais alto. Eu vou tentar ir ali. Quer dar a volta, não é, não é. Não tem como. Não, tem sim, é ali. Ah, deixa eu olhar daqui de cima. Eu não sei se vai dar pra... Bom, ali daria pra ir, eu acho. Leis da física sem sentido, então tá. Mas esse é muito legal, né. Esse jogo é muito bacana mesmo, vale muito a pena, viu. Sim, sim. Ah, então, você troca naquele bus stop, você troca de personagem. Só que, como eu falei, tem lugares que você vai precisar de um ou de outro. Cada um tem uma movimentação diferente, né. Chica da Silva, meu Deus. Nossa senhora, pior que isso, só se me prevê, hein. Olha essa pessoa. Deixava a TV no mundo, né. É, você pensa que eu não sei, né. Pensa que eu não vivi essa época também, né. Tá, aqui aparentemente eu consigo ir. Vixe, mas é complicado. Me lembra muito a fase da praia do Banjo mesmo. Mas olha que difícil, peraí. Ai meu Deus do céu. Não, vai ali, vai ali. Ai, eu consegui. Pera. Ui. Ah, ele não vai. Não dá. Ah, é o aniversário dele. Olha, ele sabe. It's a birthday. Um minutinho. Fim. Ai, eu quero saber como que eu consigo chegar ali. Vou ver se eu não vou conseguir. Tá difícil essa parte aí, hein. Tá bem, tipo, assim hoje. Ah, ele não deixa mesmo, ó. Ele não, ó. Tá vendo? Ele não deixa. Não deixa. É, tipo, a gente correta dele hoje, não deixaria. Mas teria um espaço pra ter uma madrugada. Ó, louco. Quem é que deixava a TV no mundo aí? Quem nunca? Mas fala sério também, né? Aquilo era um horror. Mais fake que aquilo, só algumas pessoas. Ô, meu Deus do céu. Não. Então, eu tenho que destruir isso aqui, ó. Essa parada aqui. Minha nossa. Deixa eu ver se eu consigo dar a volta. Ah, sério. Não vai. Tá vendo, ó. Não deixa. Ratinho. Meu, meu avô. Adorava. Adorava ratinho. Sério. Ah, não. Você vai, filha. Ela caiu de novo. Filha, não entendo você, filha. Ela perdeu equilíbrio. O que acontece? Tá no chão. Vai daí. Deu calor? Deu calor, filha? Mostra. Mostra o gatinho. Tá de graça hoje. Né, filha? Olha aí. Que lindo que está aí. Olha lá. Não. Eu vou aproveitar que ela ir ao toalete, por favor. Já vou. Enquanto isso, fiquem com a gatinha. Eu vou aproveitar que ela ir ao toalete, por favor. Tchau. Amém. Amém. Harley? Quem foi embora? Harley? Harley? Quem foi embora? Cadê? Quem foi embora? Vocês viram a Harley? Ela saiu, né? Olha o vestidinho de sereia. Bora. Harley tomando banho. Porra, Harley. Eita! Como é que é aí? Peraí que eu não limpo. Não deixam pôr coleira neles? Então, mas é importante, né? Não o guiso ali. O guiso eu não aboli mesmo. Mas a coleira com a plaquinha é importante, gente. Se foge, é a única explicação. Chapa. 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 Se você tivesse Instagram, chapa. Eu já fiz cosplay da Ariel. Olha só. A menos eu sei que você consegue ver fotos se você quiser. Tem foto lá. De cosplay de Ariel. É, você deve ter visto já, né? Haha. Seu insta é aberto. Sim. Mas não tudo, né? Você consegue rolar até uma certa parte. Depois você não consegue mais. Meu santo Cristo. Quase eu ver tudo. Tão ouvindo? Não sei se dá pra ouvir. Agora eu ouvi. É muito bom. Deixa eu ver. Não, peraí. Deixa eu detonar isso aqui logo. Senão daqui a pouco a formiga começa a vir aqui. Sim, deu pra ouvir. Ai, que demais. Você soca no pózinho aqui, ó. Baixinho, mas eu vi. É, então. Ai, peraí. Vamos fazer melhor. A ASMR. Ó. Hum. Mãe, isso é muito bom. Muito bom. Sério, muito bom. Hum. Deixa eu acabar logo Ô louco Chamou Ariel de gada Vou dar ban Brincadeira Não é? Ah, não deve ser Já deve ter um monte de ASMR Subiu um açúcar Acabei de ver sua foto Com seis cabelos diferentes Sim, pois então Eu fui uma pessoa muito colorida Ainda só Apesar de só usar preto na vida Ó Nossa, isso aqui é muito bom Meu amor de Deus Chega Acabou Se eu sou fotógrafa ou algo assim Eita Paulinho Eu fiz curso de fotografia Há muitos e muitos anos Atrás da National Geographic Eita Ela foi talo pra garganta Da National Geographic Peraí Desceu errado Tô que nem a Ana Maria Fiz um curso de fotografia Fiz um curso online Enfim, traumas Enfim, traumas E inclusive peguei a época Que as pessoas eram hiper magras E sim, eu era muito magra Tem foto até disso No meu pessoal ali No meu perfil pessoal Mas não recomendo Não é saudável Tá? Machuquei muito minha autoestima Com isso aí também E é isso A vida E aí eu sempre gostei De fotografia mesmo Assim, de fotografar Não eu mesma No caso Eu gostava de fotografar Produções, flores Principalmente usando o macro Da câmera Coisas muito pequenininhas Então isso eu gostava bastante E produções assim Minhas é que Sei lá É meio que natural já Sempre que eu estive acostumada Então Eu gosto de fazer Produções Maquiagens Enfim No meu pessoal Tem mais foto disso É então, gente É Princesa Disney A minha favorita sim É a Ariel Por sinal Mas não acho ela gada não Até aí Todas as princesas São gadas, né Menos as novas National National Geographic Sim Da revista, sabe Então Falei isso numa live De Tomb Raider 3 Que eu participei De um concurso E ganhei Na época Uma foto de flor Depois eu mostro pra vocês De novo Vamos pra agora Deixa eu voltar aqui Ó Foi no dia que Que o Nosso querido Leleu Tava falando de Campeonato de jogo Campeonato não É concurso, né De jogo E aí eu falei Do concurso de fotografia Da National Geographic Foi essa foto aqui Há muitos e muitos anos Foi 2005 Eu acho Por aí Hum Não perdeu muita coisa não, Leta Mais enrolando que julga Na verdade Você perdeu o ASMR Verdade Você gosta de ASMR Você perdeu o ASMR Do pirulito que explode na boca Que já tá desse tamanho A Harley A tadinha Ela dorme Ela tem mania De ficar com a cabeça Pra fora do gabinete Ela deita aqui no meu gabinete E fica, né Que é quentinho Daí ela ficou com a cabeça Meio pra fora E ela caiu Literalmente Faz blum No meu pé Vocês ouviram Aí eu falei Que isso, Harley Eu achei que ela tinha pulado Mas ela só caiu mesmo E ela continua dormindo Isso que é mais louco É uma gata Muito desengonçada Então, essa foto aqui é legal Por causa do macro aqui Da gotinha e tudo mais Como assim explode na boca? É o Deep Nick É muito bom Ele explode na boca Ele tem um pozinho, Leta Vem um pozinho no saquinho Que eu já joguei fora E aí Se você voltar na live Você vai ver Eu fazendo Acho que alguém deve ter clipado Não é possível Se não clipou Vocês perderam Pelo amor de Deus Mas, beleza E aí ele Você coloca assim No pozinho E aí ele fica explodindo Fica estalando na boca É muito bom Nunca provou? Recomendo Ah, eu tenho mais um aqui Peraí Mas esse não é de hoje, tá? Esse aqui vai ser pra outra hora Ele tem um joinha Do Facebook ali, ó Aí ele tem um ASMR Esse é de uva Esse é o chupa Que é de uva Gaveta de golosem Do secreto Talvez E a cadeira Vamos continuar Vamos só matar Esse aqui Que já tá mais Diluído Que eu Não é pó Da câncer Da câncer Não sei Talvez Ah, pelo que eu vi ali Não tem nada muito prejudicial Não É só o suco mesmo Uma dica Quimicamente falando Esse negócio aqui É feito assim Ele reage com qualquer tipo De umidade Por isso que ele é bem sequinho Dentro Então qualquer coisa molhada No caso Nossa saliva Ele reage com a saliva Se eu botar água É igual também Deve ter alguma coisa De bicarbonato de sódio Talvez Eu não sei A Nib da pequena saria Eu nunca vi Marina? Não Não se explode? Uhum É, reage com coisas molhadas Eu preciso passar essa parte Aqui Ah, gênio É aqui Ai não Nossa Robespone Só pra pegar uma cueca Ali não vale bem Eu achei que fosse espátula Ai meu Deus do céu Coitado Eu bati no cidadão ali Ah, cidadão de bem Coitado Desculpa Mesmo assim eu tô mudando Que ódio Olha esse bicho Esse vermelho é foda Deixa eu entender uma coisa Deixa eu entender uma coisa Ah, aqui ó Vou acelerar esse negócio Mesmo assim Mesmo assim Olha lá Tô mudando Ah, de novo Deve ter tempo Acho Ah, aqui ó Eita Treula Palminho 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 Fora olhar no Google Eita Palmopédia O pirulito explode Porque o gás Que é dióxido de carbono Fica armazenado dentro de um granulado Em bolhas de alta pressão Olha Assim como a bala O pirulito no seu caso Entra em contato com a saliva E derrete Sim, qualquer coisa é lúmida O gás escapa provocando Os estalos São divertidos Que parecem causar pequenas explosões na boca É isso aí Oi mãe, tudo bom? Como é que você tá? Tô sentindo o cheirinho daqui, viu? Tô com fome Fazendo uns rangos bons, hein? Porque eu não queria saber disso É, eu falei isso sem saber também Mas é basicamente isso Sabia que era algo relacionado a isso Dar um alô pra gata A Harley não está aqui, viu? Ela tá aí? Aliás, o que é isso aqui, meu? Nossa, uma sujeira aqui em cima Caramba, que que é a Harley? Ah, ele tá aí, mãe Boa noite pra mami Ah, tá bom É, ela desceu, então Ó, tá vendo? Bora voltar Ai Hum, amei a gente pra ter Nossa, esse aqui vai ser quente, hein? Eu tenho que atiçar ele, ó Olha lá Nossa Ah, não acredito que ele me derrubou aqui, velho Eu não acredito Ah, não me deixa lá Volta em cima Volta em cima Volta em cima Ok Nossa, onde deu o checkpoint? Ah, não Nossa, voltou muito Ah, ele é auto Autodestrutivo Então você só encosta nele Não precisa nem matar ele O vermelho Não Gabi, relaxa Não, não foi ofensivo não É que assim Se for ver Todas as princesas São Não são dadas Então Errado não tá Mas Mamãe, não mora Mas assim Uma dica, tá? Pessoal É que assim Tipo Eu sei, tá? Mas é o seguinte É que às vezes O jeito que a gente dá Nossa opinião Ou fala alguma coisa Pode ser ofensivo, entendeu? É só rever o jeito que você fala Mas não que isso tenha sido, tá? Não foi Mas só tô falando porque Eu sei que às vezes A gente assim Sei lá Eu tomo mais cuidado Na real Tipo, eu realmente Tomo muito cuidado Mas é que às vezes Ó, só encosta e sai Se auto-destrói É, destrói tudo em volta Mas é isso A gente tem que tomar cuidado Às vezes De um jeito assim De falar Eu tenho minha opinião também Mas eu evito assuntos polêmicos Porque é Enfim Não quero Não gosto de Cara muito Que sai É que A gente precisa ter o tal do filtro, né? A gente conhece pessoas Na política Que não tem filtro E sabe como é Isso é bem ruim Então é só Essa questão mesmo Às vezes o jeito Que a gente fala as coisas Mas isso não foi ofensivo Pra mim não Não, acho E também assim Se tratando das princesas Ok O negócio é bem Realmente é Absurdo De gadice Realmente Mas é porque Como a gente gosta de alguém A gente Não vê essas coisas Sabe A gente só Gosta da pessoa E Às vezes a gente não faz Nem percebendo isso Direito Sabe Eu não sei se entraria Como o gadice Ou se errada É a pessoa que não valoriza Eu penso Eu Eu penso assim Entendeu Eu acho que Tudo que você faz Com amor Assim Se a pessoa Não aproveita Não dá valor E ainda Te menospreza Não é você que está errada O que vocês acham Sobre isso Não é A pessoa que está errada E aí Chamar isso de gadice Sei lá A pessoa faz quando ama Entendeu Então Errada é a pessoa Que trata isso Como Como nada Fala e joga É Não é Caramba Perdi o botão errada É Eu acho isso Eu não sou uma pessoa Ultra romântica Mais ultra romântica Da face da terra Mas Também não acho que É que assim Estão Ó Peraí que eu vou dar pausa Vou falar isso aqui Pertinho da casa Inclusive Estão Colocando o amor Como uma coisa brega Mas Isso não deveria acontecer Porque o amor É a coisa mais Linda que existe Então assim Querendo ou não Eu vejo pessoas Inclusive Tipo Dia dos namorados Ai eu odeio Dia dos namorados Aí você vai ver A pessoa o que? Solteira Então assim Não odeiem Casais E experiências E coisas bonitas Porque você não Tá vivendo isso É que eu sei Que a maioria Reage assim Eu era assim Tá Então eu tô te falando Porque Tem muita gente Que às vezes reage Na É Não sei o que Isso aí é ridículo Não sei o que Mas não tem nada O que é Entendeu Isso Pronto Dá pra entender Né? Momento Momento sério Momento da live sério Ah Ele não consegue Ó Tá aí uma coisa Cara O Bob Esponja Não consegue Pegar A Joga-fruta Que é a melancia Então eu vou precisar Do Patrick Nessa parte Viu Aí só o Patrick Pra mexer ali Na melancia O Bob Esponja Não faz isso Beleza Vamos continuar aqui Caramba Tá todo mundo Com muito medo Eu preciso detonar Essas máquinas Ah Tem outra ali Preciso detonar Todas essas máquinas Do mal Que criam Esses bichos Essas não Meu Deus do céu Sai daí Bob Esponja Não Ah Bob Olha o que você fez Não tô presa Ué Caramba Ele afundou Sim Sim Tô Não Eu não compro Porque eu até já fui assim Eu entendo que isso faz parte Da maturidade Inclusive Mas Realmente Não é saudável Né Nenhum Extremo é saudável Nem demais Nem aquela melação toda De ai A pessoa é minha vida Meu tudo Não Você tem sua vida A pessoa tem a dela Isso não é tudo Na vida da pessoa Nem ela na sua Nem deve Tá Então eu coloco também Que o lado exagerado Também do amor É ruim Né Mas É só uma pessoa Que tem uma vasta experiência Nesse assunto Parece que não O Paulinho já quebrou Muito a cara Na vida E também já Já passou por situações Onde Simplesmente Entendeu Que é isso O que eu tô falando? Eu tô jogando É difícil jogar Fausto Nesse assunto Sinta amargura Dentro de mim Ah sim Sim Leta Leta Você é um ser Você é um ser de luz Querida Você é que nem eu Você é trevas por fora Mas é luz por dentro Isso é incrível Aliás Eu acho que isso é muito típico De pessoas que vão Prendem pra esse lado Um pouco mais Trevoso As pessoas não são Assim Realmente São pessoas pelo contrário São pessoas sensíveis Pra caramba São pessoas Que conseguem ter Uma empatia muito forte Sim, sim O estereótipo da Bela Recatada do Lar Total A Disney antiga Quer dizer Não muito antiga Da nossa época Né Não tanto tempo atrás Nem tanto tempo atrás Na verdade Eu tava vendo Sobre feminismo Esses dias Uma moça falando Assim Não que eu me considere Alguma coisa em relação a isso Tá Eu não sei Na verdade Eu acredito que eu seja assim Mas não a ponto extremo Ok Como eu falei Todo extremo é ruim Mas eu acredito também Na igualdade E tudo mais Nesse sentido sim Não na superioridade Veja Na igualdade Ok Como eu falei Tudo exagero Todo extremo é ruim Então Eu acho que Eu tava vendo Esse texto dela falando Gente Eu esqueci o ponto Que eu ia chegar Peraí Deixa eu ler Não Eu também tenho Gabi Eu também tenho Esse senso Inclusive com uma pessoa Da minha família Mas De pagar Aqui se faz Aqui se paga Isso vai acontecer É o karma Baby Karma is a bitch Ok Mas Realmente eu tenho isso também Mas eu também Larguei um pouco de mão Porque isso faz mal Pra Pra minha pessoa Entende Ficar pensando Muito nisso Enfim Eu acho que a gente Tem que deixar a vida Acontecer mesmo Nem tudo é aqui Agora É profundo né Nossa Tá me mexendo De um jeito Então Mas eu tava vendo Esse negócio Eu ia falar Da palestra Da palestra Da palestra Da moça falando Do feminismo Exato Então Então Mas é isso Isso me incomoda Pra caramba É Isso me incomoda Muito Porque tem muita gente Que vem encher Minha cabeça Falar que Você tem que ser superior Mas é mesmo Foda-se Não é assim Gente Não é assim Não acho também Que seja o caminho Mas eu esqueci O ponto que eu ia Chegar Caramba E que ponto chegamos Eu tô muito esquecida É que é muita coisa Gente Não tô sendo Ah meu Tô falando do amor Ah Lembrei Das princesas E do padrão Né Isso é uma coisa Que foi mudado Recentemente É uma revolução Que tá acontecendo agora As mulheres As nossas mães E nossas avós Enfim Já vinham lutando por isso Mas a nossa geração Minha Assim vai Talvez é da geração De 40 Pra frente É que revolucionou De verdade Que começou a Botar ordem Na casa mesmo Entendeu Trabalhar E tudo mais Fora Isso é recente Se for ver Tem menos de 50 anos Que isso acontece Gente Então é uma coisa Bem recente O comportamento Ainda tá mudando muito Por isso que a gente Vive esse caos Todo Isso é uma coisa Bem recente Então eu vi Sobre isso também Da Egrit Eu não sabia Existem muitas Muitas vertentes De feminismo Mas é que entra O negócio Eu acho que beira Um pouco Aquele lado do oitio Assim com o machismo Também Eu acho que Tem exageros Que não são legais Então por isso Que eu não curto Não 20 20 Não é de distorcio Real Sim Sim Eu tava vendo Um cara Inclusive Naquele Sputniks Pra quem não curte Eu curto Enfim É pra quem curte Canais assim Que botam o debate Na mesa ali É Tem um Sputniks E um cara Falando que é contra O Como é que é? Na verdade não é que é contra Ele fala que é Como é? Título do vídeo Eu vi esses dias Também foi por causa disso Que eu vi essa menina falando Que fala sobre Que a mulher é privilegiada Uma coisa assim Aí ele traz uns pontos ali Mas assim Discordem O 90% do cara ali Porque A gente que é mulher É o tal do lugar de fala Que eu sei que é Parece clichê Mas não é Só a gente vai saber falar O que acontece realmente Porque a gente é mulher Homem tá fora da pauta De querer falar sobre mulher Mas assim Eu acho que Ele trouxe algumas coisas Que são válidas sim Por exemplo Abuso também Além de abusos Com meninas Abusos com meninos Que isso também ocorre Então eu achei válido O que ele falou Nesse sentido Mas não concordei 100% Realmente Isso é difícil Concordar 100% com alguém Porque você tem a sua opinião Tudo Mas também você não deve Fechar seus olhos E ah Ignorar Eu gosto de De ver esse tipo de debate Porque eu gosto de Ver ponto de vista Diferente do meu Entendeu? É Radical Extremo Não acho Não acho legal Nada Nada Extremo Legal Mulher privilegiada Em vários pontos Então Exato Homem também Sim Ambos tem vantagens E desvantagens Mas digamos que No contexto geral Vamos falar a real A mulher ainda tem Muitas questões Ainda tem Melhorou muito Mas ainda falta E eu acho que isso Não deve ser também Ignorar Sabe É exato Olha Gabi falou tudo Responde de caráter Não de gênero Perfeito Tá cheio de mulher É ele também Que pelo amor de Deus Não me representa Em nada Aliás E aí você fala isso Tem gente que vira Pra você e fala Você é machista Não Não é isso Só não concordo Existem muitos extremismos Isso aí já não é legal Putz Eu não sei pra onde eu tenho que ir O que eu tenho que fazer Mas Vamos ver Eita nós Então É isso que eu ia perguntar Aleta É interessante Falar sobre esse assunto Também A Gabi Eu gosto que a Gabi Chuta na lata É Sim Deve Sim Claro que existem casos Como eu falei Existem casos De estupro de criança De meninos Existe Também De meninos Mas Mas assim Não deve ser ignorado De qualquer forma Mas é claro que Com mulheres É uma coisa muito maior E também a gente Por ser Eu não acredito Que a mulher Seja o sexo frágil Da história não Eu acho que é o contrário Eu acho que psicologicamente falando A mulher Ela tem questões mais maduras Enfim N coisas Por causa da sociedade em si Tá Mas Ai ó Paulinha militando Pronto Não Tô brincando Mas Então sério É o que eu penso Criança Criança O problema é pai Depende Se for abusado Por alguém Que não é da família Ah então Sim É Sim Essa questão Do Assim Como que Como que se encaixaria ali Porque Como você falou Existe essa coisa do feminismo E o feminismo não considera Né Também Então Existe uma falha Muito grande Da questão de identidade De gênero Que identidade Eu quase me agg Tem umas palavras Meio difícil Né Agora eu chego lá Psicológico é irrelevante Depende da pessoa Não do gênero Não Sim Não tô falando que Mas assim Débora Vamos falar De costumes E de educação Masculina e feminina Tá Ainda a gente tem Enfim Nossos pais Ainda nos criaram Com a ideia De Isso eu tô falando Da nossa geração mesmo Tá Então a gente foi A gente assistiu Princesinha da Disney Casando Sendo feliz pra sempre Tudo mais Ainda tem aquele padrão É Casar Ter filhos Né Pra mulher E o pro homem Trabalhar E piranhar Entendeu Basicamente Aí já é complicado Né Vem muito da educação E isso Lógico Forma caráter Né Obviamente Ou não Como eu falei Então a probabilidade De uma mulher Ter uma educação Um pouco mais Madura Nesse sentido É maior Do que a de um homem Mas não é geral Tá Depende O meu irmão Por exemplo Eu acho que é completamente Diferente Porque também Já veio Uma outra geração Pouca coisa Diferença Mas Oito anos Parece que Não é tão pouco Assim Mas já veio Com outra Proposta Outra educação Ainda assim Existem as privilégios Dele também Por ser Homem Né Ainda até hoje Em N questões Familiares Eu digo Até da própria Valorização da inteligência Por exemplo Ah tá Ah o feminismo radical Pois é Mas o feminismo radical Se você for entender Seria O extremismo Tipo Ah mulher domina o homem Você vê basicamente isso Porque eu vi Nesses Sputniks Tem uma mesa lá Que tem uma De extrema Tem uma liberal Tem uma que não é Que é contra Que não se considera feminista Que é a bela E recatada do lar E tem uma outra Que talvez se encaixe Mais comigo Da igualdade Que pra mim Seria o correto Sim é O extremismo É como se fosse Terraplanista Sabe Vira até uma doença É Não 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 É Exato É Tá Tá Entendi É É É Por aí Não Então Esse eu Definitivamente não gosto Inclusive eu já apanhei na rua Pra quem não sabe Eu já levei um tapa De uma menina Na rua Porque ela Achava que eu tinha que terminar meu namoro Porque estava Sei lá Achava que estava sendo abusivo comigo Digamos que não era a melhor das relações De fato De fato não era Vou pegar aquela meia ali E eu Falando um assunto Mó sério Eu vou pegar aquela meia ali Mas então E E ela me agrediu Me agrediu Porque eu não quis terminar E ela achava Que eu tinha que terminar Porque ela estava mandando eu terminar Entendeu E é isso Absurdo né gente Faz o que você quiser da sua vida Se você está vendo a pessoa se foder Deixa se foder Ué E assim Não que tipo né Como se está também Ai eu sou a certa do mundo Você quer aconselhar alguém? Eu aconselho Mas não vem Ela me puxou o cabelo na rua Não foi agressivo Quer dizer Foi Foi uma agressão Ela me agrediu Meio da rua Por causa disso No fundo eu acho Que ela queria o meu ex É Assim Desse jeito Foda né E aí que tá Esse tipo de mulher De mulher orgulha Me representa De jeito nenhum Não Entendeu Não é isso Cara Eu vou entrar aqui de novo Perdida Peraí É Então Na época eu era muito boazinha Não fiz Eu sou muito boazinha na real Acho que se alguém Sei lá Vê como você estava Não Hoje em dia Hoje em dia não Hoje em dia é apanha Feio Mas antigamente Eu sempre fui uma pessoa Muito classuda Minha mãe Ensinou muito bem Não desço do salto Mas é foda Sim Sim Mas é porque Assim Digo que tem Às vezes casos Que você Peraí Tem uma diferença Entre feminismo e feminismo É então Ah pera Isso Perfeito É feminismo e femismo É essa palavra É verdade Olha a pegada Você é demais Demais Porque no feminismo É muito infeliz Sim Porque seria o oposto Para o machismo É o femismo Que é o termo Correto De mãozinha Aliás Acho que eu não sei se tem a diferença Pera Será que eu falei certo Mas acho que a Alita Pode me ajudar Oh meu Deus O Johnny chora Quando o Lucas vai para a USP Também Meu Deus Chorei inteiro Ele é muito apegado Com meu irmão Ah sim Sim Perfeito Então Uma coisa que vira Uma luta de igualdade Acaba virando Na verdade Uma luta de ego Eu acredito Porque É assim Ah Homem pega todo mundo E também Vou pegar todo mundo Tá Você está fazendo muito certo Viu Obrigada aí É que é apegado Como você pega Faz o que você quiser Mas pregar Que isso é É o Assim Ah Você está fazendo isso Pela mulher Não sei Ah Tá na banha Desculpa a minha revolta Mas é porque me irrita Na real Tá Eu tenho que ir para o outro lado Eu não consigo pular Ai Ai Não dá Gente Eu vou voltar Para a fenda do biquíni Como é que é Você pode usar Essa caixa De telefone Para ambas Foram abertas Tá Mas o que está perto O que está perto Não Não entendi Caixa Era só cair dentro Eu estou apertando tudo Não vai Por que Ah Tá Tá Tem que É Tá certo Eu tenho que abrir Outras caixas Eu estou muito perdido Eu quero ir embora Desse lugar Ai não Sai daqui Ah era aqui que eu estava Lembra Só que aí o peso Do bobo esponja Não segura O que eu teria que fazer Aqui Ah então Não então É que eu já tinha aberto Umas três ou quatro Mas eu tenho que abrir Nessa área É isso que eu entendi Num baile Tipo Num cenário Todo Jogador de LOL E não Jogador de LOL Pau no seu Desculpa Deag Só me dar aqui Com esse LOL Enfia o LOL No Ah tranquilo Leta Belezinha A gente continua Eu gosto de conversar Essas coisas Viu gente Muita gente A gente acha Que eu não gosto Não esquece um problema É assim Na verdade Eu evito Mas Eu falo Não na boa Mas o que eu evito É ser extrema No ponto de vista Isso é fato Cada um pensa o que quiser E acabou Eu não sou mais Do que ninguém Por isso Importante Pouco a gente Admitir A esponja Aparece No Assim Meu Eu não entendi Aqui Eu tenho que botar peso Mas eu não tenho Ó Você vê Quando ele taca isso Eu acho que eu poderia Tentar pular ali Mas não adianta muito Então definitivamente Eu não sei O que eu vou fazer O que eu vou fazer Não sei É porque assim também O que eu evito Na real É porque tem muita gente Maldosa Que pode tirar de contexto E Sei lá Hoje em dia Internet Não sei lá Mas também não estou falando Nada de mais Pode rever Que não vou ser Nenhum monarca Da vida Que vai falar uma Besteira Tamanho do mundo Né Ai Toda vez que eu Cai na área Ele tira E pega uma Pó Ah Ele chamou de inferior Ou de superior É isso que eu não entendi Se ele chamou de inferior De inferior Tudo bem Eu concordo Cadê Hater Hater de homem Todo mundo já sabe O que é jogo chato Né Mas Nem jogo é Eu falo mesmo Mas Falou a pessoa Que está jogando O melhor jogo Da face da terra Bob Esponja Ó Deixa eu entender Que se ele Deixa eu falar Para eu ir lá Só que aí Eu não sei Eu ia ir lá onde Tá Mas que direção Que é o rei Agora A vida esteja aqui Ah Eu voltei nessa parte Agora com o Bob Esponja Eu vou tentar passar Porque antes eu estava com o Patrick Eu não consigo Você que está falando Que é Eu não falei nada Já que você insiste Ah Não vai dar De qualquer forma Sabe por quê Agora Olha que confusão O Bob Esponja é mais rápido Beleza Ele conseguiria levar Isso tranquilamente ali Só que eu esqueci Que o Bob Esponja Não interage Com a fruta A joga fruta Joga fruta Ele não interage Com isso Então não adianta Eu tenho que atacar Aquele botão ali A não ser que eu caia E morra E morra tentando Acertar um porro No botão Esse desafio Passar a queira Do TR1 Vem nada Olha Será que eu topo Será que eu não topo Passar a cave Aí vai ser Passar eu não digo Mas assim Vai ser foda Vem nada Não Tomb Raider Não é moleza Assim Mas vem nada Espera aí Fiquei curiosa Agora A minha venda Na real Não sei se está aqui Preciso ver se eu posso usar Improvisar outra coisa Deixa eu ver uma coisa Fiquei curiosa agora Olha Desafio aceito Aproveitar para resfriar um pouco O meu PC Tadinho Está gritando Aqui o bichinho Noventa Vamos fazer esse desafio Vai Vamos fazer esse desafio